Alô, alô! Estão me ouvindo aqui na EBAC. Exatamente neste momento está começando mais um workshop para vocês aproveitarem todo o conhecimento que a EBAC tem para compartilhar de forma gratuita todas as semanas, todos os dias, sempre. A gente pode, seja aqui, seja no Facebook, seja no Instagram, onde você quiser acompanhar a gente, você vai ter acesso a conhecimento gratuito. Bom, o workshop de hoje é sobre um tema muito específico, porém um tema que é difícil você encontrar em outro lugar. Exatamente! A gente vai falar sobre roteiro, mas mais especificamente sobre quest design. Então eu tenho certeza que você já jogou um MMO, um RPG, até qualquer outro tipo de jogo, e você pensou, hum, o que eu estou fazendo aqui? Você perguntou por que eu estou andando de um lado para o outro entregando itens para NPCs aleatórios que talvez eu nem conheça direito e estão me divertindo, estão me divertindo. Então, é para isso que a gente criou esse workshop, para você saber por que às vezes você está se divertindo e por que às vezes você não está se divertindo. E aí é que mora o problema e é aí que você, o mais novo ou mais nova profissional em quest design, vai entrar para solucionar esse problema. Deixa eu puxar aqui a nossa apresentação. Vocês sabem, devem ter visto em todas as nossas plataformas, que o nome desse workshop é 5 passos para reforçar sua narrativa através do quest design. Um nome que já diz muito sobre o que vocês vão aprender aqui. E o nosso convidado é o Arthur Costa. Ele já veio aqui várias vezes, inclusive. E atualmente ele é quest designer na High Street, uma empresa que ele vai falar mais para vocês quando ele aparecer por aqui. Eu, um pouco diferente do que vocês vão ver, sou Miguel Paulino, exatamente. Estou desenvolvedor de jogos independentes desde 2015, quando eu comecei a criar meus primeiros jogos e comecei a ganhar dinheiro com isso. Atualmente eu estou fazendo mestrado em psicologia e é uma forma que eu encontrei de tentar juntar essas duas coisas que eu amo, o pensamento e a inteligência humana junto com o desenvolvimento de jogos. E eu tento trazer um pouco dessa abordagem justamente através do meu podcast, o DevTalk.br. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho e acompanhar o que eu faço fora aqui da telinha, é só entrar no Spotify e procurar lá DevTalk.br que vai ter alguns episódios para vocês. Além disso, se quiser entrar em contato comigo nas redes sociais e bater um papo sobre desenvolvimento de jogos, sobre a vida, sobre psicologia também, a gente está aqui para falar sobre tudo, é só entrar no bit.ly barra Miguel Paulino que vocês vão encontrar todas as minhas, os links possíveis nas minhas redes sociais. Ou então, se você quiser saber também sobre os jogos que eu desenvolvi ao longo desses anos, é só entrar em xalomango.it.io e tem lá todos os jogos, alguns dos jogos que eu fiz ao longo da minha carreira. Agora, dando seguimento à nossa apresentação, existe uma organização que permite, acima de tudo, a gente estar convidando convidados, a gente estar apresentando apresentadores, que é a EBAC. A EBAC é uma escola de artes e tecnologia com mais de 100 cursos nas mais diferentes áreas. Audiovisual, design, programação, dados e, é óbvio, games. E é por isso que a gente está aqui hoje apresentando tudo o que a gente tem para apresentar para vocês. A EBAC já tem mais de 35 mil alunos, 35 mil pessoas que aproveitaram essa oportunidade de não só aprender, mas também de se conectar com o mercado. Porque, sim, um grande diferencial da EBAC é justamente essa conexão que ela faz com o mercado, onde ela tem mais de 40 empresas parceiras que estão sempre de olho no que a gente ensina e no que os alunos produzem e por que 100% dos professores da EBAC são profissionais do mercado. Então, tanto essas parcerias quanto os professores fazem a EBAC estar sempre trazendo conteúdo mais atualizado e realmente mais necessário para vocês e, enfim, ensiná-los para quem ainda quer aprender, para quem está entrando no mercado ou até mesmo para quem já tem algum conhecimento e, enfim, quer aperfeiçoar esse conhecimento. Bom, algumas das empresas parceiras são Google, Facebook, Unity, Unreal, SPC, Autodesk, tem várias, muitas outras que estão entrando, mas isso aí deixa para a próxima ser evento. O curso que permite a gente estar trazendo esse conteúdo hoje é o curso de Roteiro para Cinema, TV e Games. Então, é um curso que vai te ensinar vários aspectos fundamentais da criação de um roteiro e vai especializar vocês em algumas áreas diferentes. Então, você vai aprender roteiro com uma criação geral, mas também vai aprender a criar roteiro para longas, curtas e médias de metragens, para TV, para séries e para games, para jogos. Então, tem profissionais, inclusive, específicos para cada uma dessas áreas para você sair com um conhecimento perfeitinho sobre como criar a sua narrativa. Algumas habilidades que eu separei para quem quer trabalhar com roteiro para games são domínio da arte da escrita, linguagem audiovisual aplicada a games, porque é isso que a gente quer também, aplicar o que a gente sabe de roteiro em jogos, estruturas narrativas, criatividade, saber aonde encontrar as suas inspirações. Não é só no jogo que você joga ou no filme que você vê, tem como inspiração de muito lugar. Na verdade, eu diria até que é mais fácil você achar fora dos jogos e dos filmes do que dentro deles. Consumir conteúdos com temas e gêneros diversos, para aumentar de novo a diversidade do seu conhecimento e das coisas que você pode falar sobre. Saber se conectar com outros profissionais da área, porque a gente tem esse contato com o mercado, então é claro que a gente não só ensina o conhecimento, mas também como criar networking e também como expandir o seu repertório cultural. Porque nada melhor do que trazer as mais diferentes culturas para o jogo ou para o filme, ou para o jogo que você está desenvolvendo. Agora, eu quero saber mais de vocês, exatamente, dando várias mensagenzinhas pipocando aí, e a verdade é que eu quero conhecer mais quem são as pessoas que estão participando no nosso workshop de hoje. Então me digam aí, um, dois, três ou quatro? Ou e quatro? Pode mandar mais de uma também. Um, se você já criou o roteiro para jogos, se você já criou um roteiro e colocou num jogo e talvez até tenha lançado ele em alguma game jam, se você já mestrou RPGs e ou semelhantes, então às vezes você já montou aquele grupo de amigos, mestrou um D&D, um Cthulhu, um Vampire, e agora você quer colocar isso num jogo digital, entendeu? Então se você é essa pessoa, responde dois. Se você tem o desejo de migrar para roteiro para jogos, então se hoje você faz roteiro para marketing, copyright, se você hoje faz roteiro para outra coisa e agora quer vir aqui para os jogos, ou se você está aqui para aprender. Você não tem necessariamente uma dessas características, mas você gosta de aprender roteiro, gosta de aprender que vai design e está aqui para falar sobre isso. Vamos ver como é que estão as respostas aqui. Ok, temos um quatro, um quatro, um quatro, um três, um quatro, um dois, um três, um quatro, um quatro, um três, um dois, um quatro, um dois, um dois, um dois, um quatro. Só jogou, tem uma pessoa que só jogou. Então, Luna, estamos aí de novo. Quatro, quatro, três, quatro, dois, três, quatro. É isso. Temos muitos quatro, então muitas pessoas que estão aqui para aprender o que é bom. Quem sabe a gente não mostre para vocês o quão divertido, o quão legal pode ser desenvolver o roteiro do seu jogo, ou então para você que quer ser game designer e também quer aprender um pouco mais de storytelling. Enfim. E os dois e os três já estão em casa, né? A galera que já me estrou em RPG vai ter muita facilidade para aplicar isso em jogo depois. Vocês vão ver quando o nosso convidado chegar. Bom, dando continuidade, vamos falar sobre as vantagens exclusivas para vocês que estão aqui comigo. A primeira vantagem, como sempre, é um desconto exclusivo e especial aí para vocês no curso de roteiros para cinema TV e games. Então, se preparem para ganhar esse desconto, porque não é sempre que tem esse curso aqui. A galera que já me acompanha no tempo sabe que é difícil esse curso aparecer, então vão aproveitar. Mas, além disso, você vai ganhar também dois brindes para terminar a sua carreira, um curso 100% gratuito. Isso, na verdade, são dois cursos, porque tem o curso 100% gratuito que vocês já ganharam, só de estar aqui, e tem também um curso de uma bolsa que vai estar sendo disponibilizada daqui a pouco no nosso workshop. Mas, isso é para daqui a pouco. E, além disso, um presente especial no final desse evento. Então, fica aí até o terceiro dia que você vai ganhar esse presente especial, beleza? Exatamente. Para quem não sabe, o nosso workshop dura três dias e vai de sete às nove. Então, teremos hoje, amanhã, e depois de amanhã, o workshop para a gente terminar a nossa semana, porque exatamente sexta-feira é feriado, então, quinto, galera, vai quentar nessa semana. E aí, vocês vão aproveitar para já aplicar também todos os conhecimentos de roteiro que vocês adquiriram aqui. Se vocês quiserem já aproveitar essas vantagens, é só clicar no botãozinho aí laranja embaixo. Clique aqui. Clicou nele, vai ser redirecionado para um novo site, e aí, lá você vai ver todas as vantagens que você pode adquirir se você preencher os seus dados, beleza? Vamos falar agora sobre o que vocês vão aprender. Eu vou fazer um resuminho rápido, o professor daqui a pouco chega e explica para vocês muito melhor. Primeiro, fundamentos do roteiro para games. É isso que a gente vai aprender hoje. Primeiro dia é sobre fundamento. Então, vocês vão aprender sobre narrativa geral dos jogos, lições de level design, como é que isso vai influenciar as suas quests, a sua narrativa. Narrativa fragmentada versus narrativa linear. Então, vamos ver o que é fragmentada, que é linear, e como é que elas se diferenciam. É muito importante. No segundo dia, vocês vão ver o quê? Quest design. Então, primeiro, a gente vai fazer os fundamentos. Todo mundo vai entender o que é um roteiro para jogos. Depois, a gente vai avançar para a especificidade do quest design. A gente vai entender a anatomia de uma quest, os princípios de uma quest, por fora dessas quest, o que acontece, e também vai receber aquele famoso desafio que o professor vai passar para vocês, para vocês poderem exercitar os conhecimentos que vocês adquiriram aqui. Então, tudo isso vai acontecer aqui. Vamos ver como é que vai ser. Tenho certeza que no terceiro dia, quando vocês voltarem, vocês vão ter muitas dúvidas para tirar com o professor e vão adorar ver os trabalhinhos de vocês aqui sendo apresentados e corrigidos ao vivo por ele. Bora? Partiu? Então, vamos comprar esse desafio que vai ser maneiro. Além disso, além de tudo que vocês vão aprender, a EBAC, que é uma mãe, é uma mãe também, vai estar disponibilizando para todo mundo que respondeu um formulário que eu vou disponibilizar amanhã, vai estar fazendo uma seleção aí para ver quem vai ganhar a bolsa de game design e desenvolvedor no vivo. Inclusive, eu já vi que tem muitas pessoas que já ganharam bolsas aqui presentes. É, eu estou vendo o nome de vocês, exatamente. E que estão voltando. Gosto de ver, sim, pessoas que ganham bolsas e voltam porque o webinar é bom. Eu sou divertido e vocês são incríveis. Certo? E quem sabe vocês não ganhem outra bolsa aí. Vamos ver, vamos ver. Mas, todo mundo que está participando aqui do workshop tem a chance de ganhar essa bolsa. Amanhã, eu vou disponibilizar um formulário para vocês poderem participar dessa seleção e também, não só dessa seleção da bolsa de game design e desenvolvedor Unreal, mas também do certificado. Então, todo mundo que está participando desse workshop ganha um certificado de seis horas aí, tá bom? No final. Então, fiquem com a gente, respondam ao formulário e ganhem esse certificado. E talvez sejam selecionados para essa bolsa. Teve gente aí, o Edgar, por exemplo, que nem sabia que tinha ganho a bolsa. Quando foi descobrir, opa, ganhei e está aí aprendendo pra caramba, como ele mesmo disse aí no chat. Bom, gente, então, não esqueçam, bolsa, certificado também, no último dia, onde eu vou anunciar o vencedor da bolsa e também fazer a avaliação de dúvidas e a avaliação das atividades com o professor. Fechou? Fechou. Dito isso, o que falta? Falta apresentar o professor, certo? Então, o nosso professor de hoje é o Arthur Costa, narrative designer da High Street, tem mais de sete anos de experiência na indústria criativa e já atuou em curtas, médias e longas metragens, como, por exemplo, Chef Jack, cozinheiro, aventureiro. Mas, na parte de jogos, ele também atuou como lead writer na patada até chegar na High Street. Passou por outras empresas também, mas eu não quis também botar muita coisa aqui, senão eu ia falar a noite inteira só sobre o currículo desse cara. Então, chega aí, Arthur, vamos começar que a galera quer te ver. Então, aqui vai te ver. Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? com vocês. Boa noite. Um prazer estar aqui, agradeço demais o convite. Espero que vocês consigam aprender bastante. E... Que é isso. Eu já começo? Temos alguma coisa para falar? porque eu quero conversar com a galera aqui no chat, entendeu? Quero ver o chat. Ah, então. Então, tá bom, pessoal. Eu vou compartilhar a minha tela. Vocês me falam se está funcionando a share screen. Ainda não. Agora foi. Beleza. Deixa eu diminuir aqui ou eu coloco a apresentação? A apresentação, acho que é F12, assim? Agora foi. Foi? Ah, legal. Bom, então, é... Bom, eu queria reforçar e agradecer o convite do EBAQ, do Miguel, para a gente poder estar conversando um pouco sobre esse assunto que eu gosto muito. A gente vai falar, eu vou falar um pouco melhor como que eu estava pensando em estruturar esse workshop, mas a ideia dela é isso. Eu quero preparar vocês para que vocês consigam entender como construir as próprias quests. E, assim, a gente vai conversar que elas são muito famosas em MMOs, em RPGs, mas, assim, o conceito de quest, ele é um pouco mais abrangente e ele pode ser usado em outros aspectos, mas a gente já vai falar um pouco sobre isso. Então, acabou de falar de mim, né? Mas é isso, sou roteirista, escritor, designer de narrativa, trabalhei muitos anos na área de publicidade, vim para a área de cinema, na área de... Trabalhei como game designer por um ano como estagiário e fazia um monte de coisas que eu sou de estagiário, né? Trabalhei como um game designer numa empresa lá em Belo Horizonte a falar de luzes e isso me deu muito repertório que me ajudou também para trabalhar com quest design, que é o que eu faço hoje. Tenho mestrado em cinema pela UFMG, onde eu também fiz bacharelado. Fiz um curso com a Susan O'Connor que se chama Narrative Department, que trabalha... Ela já fez... Trabalhou em Far Cry 2, Bioshock, ela trabalhou... Enfim, ela é uma excelente escritora. Tomber Raider. E aqui são as minhas redes sociais e o meu e-mail. Depois vocês... Depois vocês ficam à vontade de me adicionar, mandar mensagem. Eu sou uma pessoa muito acessível. Às vezes eu estou no meio do furacão e não consigo responder com certa velocidade. Mas eu sou uma pessoa extremamente aberta, então eu fico à vontade de qualquer dúvida. Depois eu... Só não me mandem o roteiro de vocês para ler, porque são coisas que já aconteceu e eu fico numa situação muito difícil. Depois eu posso até explicar melhor, mas tipo assim, ah, vê se isso aqui está bom. Isso é complicado. Mas tirando isso, dúvidas, questionamentos, conselhos, fiquem à vontade. Minha inbox está aberta. E aí o cronograma, reforçando o que o Miguel falou, a gente vai ter um primeiro dia que vai ser um passe rápido sobre narrativa para jogos. A gente vai falar de alguns conceitos que eu já trabalhei em outras palestras que eu dei aqui, mas que são importantes a gente escutar de novo. Eu vou falar de novo. A gente vai conversar de novo, porque eu vejo isso até, eu vejo entrevistas de estúdios que erram nessas coisas, sabe? E é importante a gente conversar sobre isso. Segundo dia, Quest Design. Então, uma vez que a gente tem a base, a gente vai falar como que desenvolve a Quest, quais são os processos, quais são, o que é a anatomia, o que é uma Quest assim, qual a importância dela. A gente vai conversar de alguns exemplos. E a gente vai falar do desafio. Eu vou falar do desafio desde hoje, mas amanhã eu vou mostrar com mais detalhes como fazer, sabe? Eu vou meio que, eu não vou construir uma Quest ao vivo, porque é muita coisa, né? Mas eu vou mostrar o passo a passo de como estruturar, pelo menos, numa primeira leva, digamos assim, no primeiro passe, no segundo dia. E no terceiro dia, a gente vai conversar sobre o exercício de vocês. E aí vocês mandem, a gente vai trocar bastante ideias sobre esse assunto. E eu vou fazer umas considerações finais e eu vou falar de Alden Ring. Se alguém já jogou Alden Ring ou sabe do que é esse jogo, a gente vai falar. Eu vou falar um pequeno momento sobre Alden Ring, porque esse jogo está me marcando. E em termos de Quest, enfim, segura isso. A gente vai falar depois. O exercício, então. Vou passar, eu já estou passando o exercício, é só para vocês terem uma noção, para vocês já se prepararem, lerem, pesquisarem. E eu estou colocando como uma sugestão. Vocês podem usar outro IP, outro universo, outro jogo, outras mecânicas, mas eu estou dando essa sugestão, porque às vezes, ah, professor, mas baseado em que jogo? Vou fazer uma Quest de WoW, vou fazer uma Quest de Ragnarok, de Tibia, enfim, o que eu faço? Eu estou dando um prompt, é isso aqui. Se vocês quiserem seguir, ótimo, super legal. Se não, podem usar o universo que vocês quiserem. Só se atenham ao tamanho. Fazer uma Quest muito longa, que vai ser muito trabalhoso, muito difícil. Então, por isso que eu sugiro, vamos fazer uma Quest que é uma One Shot. Aqui, One Shot é porque, a gente vai falar sobre isso, mas ela é curta, ela se resolve, início e fim, acabou. É três, quatro etapas no máximo, então, sei lá, você vai no lugar tal, coleta tal coisa, mata tais monstros, conversa com tal pessoa e termina a Quest. Por isso que eu estou definindo um pouco em etapas, para poder ficar mais curto e mais plausível de vocês fazerem nesse tempo. E o universo, eu peguei um jogo famoso, League of Legends, tem um universo muito rico, tem muitos personagens, então, pelo menos, a Quest, teste que eu vou mostrar para vocês, que eu fiz, vai ser usando esses pontos. E o gameplay, tipo assim, câmera, combate, eu pensei em New World. Então, é isso, é uma sugestão, a IP e a mecânica é uma sugestão, mas, se vocês estiverem sem ideias, usem isso. A gente vai usar o software chamado ArcWeave, o site está aqui, eu vou, será que eu posso colocar ele na... Eu vou pôr ele no chat para vocês aqui. Foi direitinho? Acho que sim, né? Enfim. O site é o ArcWeave. Ah, rolou? Beleza. Tem o Artic também, tem o Twine, enfim, tem diversas formas que vocês podem construir a Quest, mas eu acho que o ArcWeave é o mais simples, é o mais direto, sabe? Então, é a minha sugestão para vocês usarem esse software. E aí, é isso. Então, o exercício que a gente vai estar avaliando nessa... O exercício que a gente vai estar avaliando nesse workshop é uma pequena quest curta, três etapas, quatro do máximo, que vai se basear nesse universo, usando esses personagens e com esse gameplay. Terceira pessoa, combate, porradinha, e é isso. Mas, enfim, uma sugestão, vocês podem mudar nesse sentido. Então, é isso, galera, a estrutura vai ser essa. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, eu vou ficar... Ah, tá, tem um delay, tá certo. Eu esqueci isso. E aí, a estrutura é essa, qualquer dúvida, eu vou tentar, eu planejei essa aula para ser um pouco mais curta, para dar espaço para vocês perguntarem também, porque nas passadas eu acabo falando muito rápido e trazendo muito conteúdo. aí, às vezes, a gente não consegue, eu não consigo responder todas as perguntas. Então, vamos fazer esse teste, vamos ver como é que vai ser hoje. Quest design. Vamos falar um pouco sobre esse universo. Ah, The Witcher 3, maravilhoso esse jogo. a gente vai falar dele, inclusive, tem um link sobre a construção de Quest in The Witcher na aula 3. Quest design é multidisciplinar, é muito, assim, trabalhar com jogos em geral é muito, envolve sempre muitos times diferentes, né? A gente está cansado de saber disso, que não é igual filmes, a gente já conversou sobre isso, né? O roteirista faz o roteiro ou a roteirista entrega para uma animação para o Story Border, entrega para o anima, para o editor, que entrega para o... Enfim, é muito etapinha, cada um termina e entrega. O jogo é tudo simultâneo, tudo ao mesmo tempo. E são muitos times trabalhando o jogo. O Quest design, ainda mais do que o design de narrativa, ele é ainda mais multidisciplinar. Porque a Quest, ela envolve, a gente vai falar com mais profundidade na segunda aula, mas a Quest, ela envolve os artistas, ela envolve o time de design, de game designers, né? Envolve o time de narrativa, envolve o time de desenvolvedor, porque envolve... Tem certos projetos que precisam de certas features, né? Precisam de certas funcionalidades no jogo para tal Quest funcionar. Então, olha como funciona isso, né? Sempre um maranhado de equipes que precisam trabalhar junto. E o profissional do Quest design, inclusive, estou pensando aqui, talvez eu fale mais disso, eu preparei um slide na terceira aula para falar mais desses profissionais que tem muito Quest designer que não é tão focado em narrativa. Mas a gente, como o meu backstory é um backstory de narrativa, eu vou falar mais desse aspecto, né? Que é onde eu tenho mais autoridade para poder falar. Mas tem Quest designer que não é escritor, entendeu? Não é escritor. São pessoas que dominam o conceito de história, dominam como contar uma história através das limitações do jogo, das features que aquele jogo existe. Como usar essas features, esses personagens, como fazer todas essas engrenagens se juntarem para fazer uma Quest. Então, por isso que eu falo que o Quest design ele é ainda mais tipo assim, multidisciplinar do que as próprias Quests. E aí, é isso. Eu vou falar mais da parte da narrativa porque é o que eu tenho mais autoridade. Então, a gente tem um mapa aí do WoW para todos os saudosistas que nem eu olhar e falar, como era legal jogar o WoW. Eu não sei, o jogo pode estar legal até hoje, mas eu não jogo mais. E aí, eu só consigo ter essa lembora gostosa desse jogo. Então, vamos falar de narrativa para jogo. Quatro aspectos que eu gosto de reforçar em todo lugar, em qualquer momento que eu tenha a possibilidade de falar sobre narrativa para jogo. Para mim, esses são os quatro pilares de como construir uma narrativa interessante. E percebam, eu não estou falando história. São duas coisas diferentes. a história, pelo menos as pessoas têm um conceito de história muito linear. É o início, o meio e fim. A história começa, desenvolve e termina. E quando a gente está falando de jogo, o buraco é um pouco mais embaixo. Por mais que existe uma linearidade em certos aspectos, por mais que existe um planejamento, a gente, no jogo, a gente tem muitos outros aspectos que são levados em consideração na hora de construir narrativa, que não é só o plot, não é só o que vai acontecer. E a gente vai falar muito disso ainda. Mas eu gosto de falar que esses são os quatro pilares. O tema, que seria a base, a essência, o que é a essência do seu jogo, os personagens, que são o nosso ponto de conexão, o universo, que para mim é onde o jogo mais tem o potencial comparado com o filme, série, e que inclusive o livro também tem muito do universo forte. e a estrutura, o plot, que é, na minha opinião, uma das coisas menores, digamos assim. Então vamos falar um pouco de tema, né? Isso aí eu coloquei uma imagem de The Darkest Dungeon, que você olha para esse jogo, você consegue sentir a vibe do jogo, sabe? No trailer, no menu, nas animações, no design do personagem, na mecânica, no sistema de progressão do jogo. O jogo todo gira em torno dessa dificuldade, dessa quase administração de recursos que são seus aventureiros, né? E é muito louco isso. Por que eu falo que o tema é muito importante? Porque a essência do tema vai ditar tudo que vai girar em torno dele. Não só a história, não só a narrativa, não só os personagens, não só a arte, não só o design. Então nós, da parte do quest design, nós da parte da narrativa, a gente tem que ter isso muito claro, a gente tem que conversar muito. É um jogo mais divertido, é um jogo mais nonsense, é um jogo mais pesado, sombrio, um jogo que vai falar sobre alguma dor, vai falar sobre alguma coisa mais complexa. Então, sempre vamos falar sobre isso. Eu sempre vou falar sobre o tema, porque isso é uma das coisas mais importantes no meu ponto de vista. Alderson Krozer, Mark The Witch. Eu não joguei muito Alderson Krozer, então eu não posso falar. A The Witch era maravilhoso. Eu joguei mais Gwent do que The Witch, mas assunto para outro papo. Então é isso, eu falei que o tema ele é muito importante, ele define, ele é a espinha dorsal do seu projeto, ele que vai guiar tudo. E a questão do tema ela é muito forte para as diretoras e diretores criativos dos projetos, por isso que essa figura, uma figura muito chave quando a gente está desenvolvendo, que às vezes os projetos índios não tem, e assim, óbvio que alguém acaba assumindo essa figura, mas essas pessoas a capacidade de fazer essa unidade funcionar é uma coisa muito discutida, digamos assim, no topo da hierarquia, entenderam? Quando a gente está falando de tema, normalmente são os diretores criativos, os produtores executivos, são os diretores do jogo, são os leads, eles vão estar conversando o tempo inteiro porque eles que vão fazer toda essa conexão funcionar. Então esse é o tipo de conversa que tem que estar em pauta entre essas pessoas o tempo inteiro, porque isso vai definir a base do jogo. Sim, exatamente, Guilherme. Mas eu não sei o que você quer dizer com os três C's da narrativa. Eu não lembro exatamente sobre qual conceito você está falando, mas é isso, o tema é a essência de tudo. E por fim é isso, existe uma, falando mais de mensagem, de provocação, aí já é mais os jogos que são projetados como uma experiência, com início, meio e fim, que vai te fazer sentir uma coisa, que vai ter um arco. E aí tem muito, gira muito em torno de single players mesmo que contam uma história, tipo, sei lá, da Sovan, Celeste, jogos que, existe uma mensagem que não é só o universo em si, que também pode existir, mas ela é menos literal, digamos assim. E para mim é muito isso, essa sensação, o que você quer fazer o jogador sentir? Medo, desespero, você está jogando Dark Souls, você está, sabe, você está travado o tempo inteiro, então tudo tem que girar em torno disso também. E para a gente da narrativa, mais ainda, porque a gente está construindo os personagens, está construindo o universo, a gente tem que ter esse tema o tempo inteiro, a gente tem que voltar nele. peraí, peraí, isso faz sentido? Peraí, isso aqui faz sentido nesse mundo? Isso faz sentido com a mensagem que eu quero contar? Isso faz sentido com o universo do jogo? Peraí, mas calma, isso aqui conversa com o tema? Eu estou contribuindo com essa mensagem que eu quero dizer? Então é esse tipo de pergunta que a gente vai estar se fazendo o tempo inteiro quando a gente está desenvolvendo um jogo. Ou a gente vai estar se fazendo ou a gente vai estar perguntando para os nossos chefes, peraí, isso aqui faz sentido nesse universo? Você concorda aí as pessoas vão te dar esse feedback, não, isso aqui não tem nada a ver, não, putz, errou, errou feio no tom disso, por exemplo. E aí vai guiar tudo, né? Ah, legal, pô, bacana, Guilherme, pô, maravilhoso, são os conceitos de character, camera e commands, legal, pô, bacana, Guilherme, legal você ter contribuído aí. E aí, aí eu coloco o exemplo do Celeste, que é o jogo que eu sempre vou usar como exemplo, é um jogo maravilhoso do meu ponto de vista, não vou falar muito, porque na minha, acho que na segunda palestra que eu dei aqui eu falei mais, mas é um jogo sobre a jornada da Celeste, de como ela, a metáfora disso tudo, das angústias internas, do medo do eu espelhado, da sua versão que te fala que você não é capaz, enfim, incrível, esse jogo é maravilhoso e eu acho que tudo nesse jogo conversa muito bem, é um jogo que tem uma temática muito forte, muito, não é necessariamente clara, porque não existe uma mensagem, este jogo é sobre isso, entendeu? Mas é uma coisa que você se sente imerso e você consegue se conectar com o jogo por causa de um tema muito bem construído. Um segundo ponto, Arthur falou sobre o Grant, o magnífico Matheus, pô, que pergunta boa, segura, tem como eu marcar essa pergunta para responder depois? Vou aperter o botãozinho aqui, maravilha, boa Matheus, segura essa pergunta, eu vou responder isso com a total certeza, mas não agora, porque senão eu vou fugir um pouco do assunto, e como eu me perco, tem chance de me perder, então, excelente pergunta, muito bom, muito bom, mas existe sim, existe um quest design, ele gira em torno de daily quests, mas segura. Vamos para os personagens, personagens é outro ponto para mim, que é absurdamente essencial, e aqui é legal porque os personagens, eles são, eles não, eles são tão importantes em praticamente todas as mídias, né, tipo assim, eu acho que nunca vi, sei lá, eu falo em certos momentos que plot às vezes não é tão importante para o jogo, como assim, Arthur, plot, o que vai acontecer? Não, não, tem jogo que não, o plot, ele tipo, ele está lá, sabe, no filme, o plot é muito importante, porque ele vai editar a sequência de eventos, mas no jogo, tem jogo que o plot é muito importante, tem jogo que não, agora personagem, é uma parada que é 100% importante para qualquer mídia que você for falar, HQ, HQ, jogo, série, filme, até publicidade, tem que ter personagem, sabe, tem que saber o que é aquela pessoa, o que está acontecendo com ela, porque o personagem, eu sempre falo, eu gosto sempre de falar isso, que ele é a ponte entre jogador e jogo, o personagem é o que te conecta, é quando você vê alguém passando por certas situações, você se identifica com aquilo, você se identifica com aquela luta, ou você se identifica, ou você abomina aquela luta, ou você não concorda, mas o personagem, e ele não precisa ser necessariamente humano, mas ele te conecta como humano, você olha e fala, putz, que difícil isso que essa pessoa está passando, então, que maldito está fazendo uma coisa dessa, eu quero acabar com esse personagem, então, é o personagem que cria conexão, é o que te faz sentir, entendeu, pelo menos, galera, eu estou falando isso muito na minha, na minha, na minha, abordagem, na forma como eu vejo a construção de história, e, e aí, falando de jogo, a gente tem uma diferença muito grande, de protagonismo de filme e jogo, quando a gente fala, já, qual que é o protagonista da sua história, quando a gente está falando de filme, a gente está falando de Marvel, a gente está falando de DC, é muito claro, qual que é o protagonista do Batman, é o Batman, agora, quando a gente está falando de jogo, essa pergunta fica um pouco mais complexa, sabe, porque, diferente do filme, o jogo, o jogador, a agência que o jogador tem sobre a história, faz com que seja difícil você comprar aquele personagem, protagonista, digamos assim, aquele herói, sabe, é muito difícil você entrar, calma, esse aqui é spoiler do próximo quadro, eu tenho mais coisas para falar, é muito difícil você comprar uma dor de um jogo, do avatar, digamos assim, que também é um conceito que é bom eu falar, o avatar é o personagem que o jogador está entrando dentro e está controlando, digamos assim, então você tem o conceito do avatar, existem muitos jogos onde o avatar é o protagonista, correto? Existem muitos jogos que o avatar não é o protagonista, porque colocar o protagonismo do avatar é difícil, às vezes você não vai comprar a dor daquele personagem se não tem nada externo a ele acontecendo, porque você não compra a ideia, às vezes você está querendo jogar o jogo pela sua agência, você está jogando aquele jogo porque você quer ser o Kratos, você quer sair destruindo tudo, você quer ser matando tudo e às vezes você não vai comprar muito a dor dele, por mais que no God of War é até bem construído isso, mas vocês entendem o meu ponto? Você como jogador, às vezes você não vai comprar a dor do personagem que ele está passando, é mais difícil conseguir essa conexão, por isso que em muitos jogos o protagonista não necessariamente é o avatar e em muitos jogos o protagonista, o avatar, ele é até customizável, eu posso montar a minha cara, eu boto um careca barbudo lá, esse é o Arthur, agora como que eu construo a história do Arthur? Ou como eu construo a história do avatar? Que alguém vai, pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser o que for que vai poder controlar aquele avatar, como que eu defino o medo, como eu defino o objetivo? Entendem onde que entra uma complexidade nossa dos criadores de narrativa? Então, é uma pergunta muito complexa, mas é uma pergunta muito importante, sabe? A gente já tem que pensar muito que os personagens, principalmente os que circundam o nosso, ou a nossa protagonista, ou o avatar, às vezes as histórias mais interessantes estão neles. E aí, a minha pergunta, eu vou dar a minha resposta, existe resposta única? Ai, Vanessa, essa é uma pergunta muito boa, mas é uma pergunta muito difícil para me responder. Eu vou deixar ela marcada, tá? que aí a gente conseguindo um tempinho no final, eu consigo debruçar mais. Mas eu, para mim, eu vou falar rápido, então, para mim, o personagem, ele tem que ter motivação, ele tem que saber o que ele quer, não precisa saber o que ele quer, mas ele quer muito alguma coisa que vai, o que nós criadores, escritores e escritoras, quando a gente estiver construindo a nossa história, a gente vai usar isso para poder criar conflito, então o personagem tem que ter uma motivação muito clara, pelo menos para a gente que está escrevendo a história, ele tem que ter uma motivação muito grande, ele tem que ter uma falha muito clara, porque é aí que a gente constrói empatia, quando a gente vê que esse personagem é quebrado, porque todo mundo é quebrado, nós somos humanos, a gente é totalmente quebrado, então é através da falha que a gente vê no outro que a gente se conecta com ele, então para mim, digamos assim, a minha tríade, o personagem tem que ser, ele tem que ter alguma coisa, ele tem que ter problema, o tanto que supera o homem é chato, e aí entra a minha opinião, eu acho ele muito perfeito, entendeu? Para mim não é um personagem legal, a falha dele é muito, entendeu? Muito difícil, então eu gosto de personagens com falha porque eu me identifico com eles, então é falha, motivação, e eu gosto de construir especificidades, o que torna esse personagem muito único, é um tique, é uma cicatriz, é uma coisa que aconteceu, é uma forma desse personagem agir, então eu uso essa tríade, eu falei que eu não ia responder agora, mas eu acabei respondendo, mas é isso, deixa eu ver se eu pergunto, o Carl Fudur de o Cavaterra é basicamente o cameraman, perfeito Alvaro, é exatamente isso cara, exatamente isso, não, o protagonista não é a relação entre os dois, o protagonista é, eu estou falando do personagem, qual que é o, qual desses dois personagens que vocês estão vendo na tela, para quem jogou, para quem não jogou, desculpa, eu devia ter pensado em mais exemplos, mas para quem jogou, o Joel ou a Ellie, quem que vocês acham que é o protagonista da história do The Last of Us, enquanto isso, vão falando a resposta aí, e eu vou vendo o que eu perdi no chat, tem como o protagonista seja um personagem que seja, calma, tem como uma, a protagonista, seja um personagem que seja interessante da história, movendo indiretamente, tem, com certeza, Nicole, a gente está vendo isso agora, pelo menos no meu ponto de vista, a customização do personagem auxilia de alguma forma a conexão, a customização, hum, Hudson, boa pergunta, na minha opinião, não, a customização ela é pura estética, ela não, a não ser que alguém crie isso, a forma como você cria o seu personagem e esteticamente ele apareça dentro do jogo, vai te dar algum benefício por ser, não sei, por ter barba grande, você vai estar num jogo onde você está conversando com anões, e aí os anões vão falar, oh, você tem barba grande, que legal, toma aqui, vou te levar para conhecer o rei dos anões, eu nunca vi isso, então a customização para mim ela é puramente uma ferramenta imersiva, para você jogador se sentir ainda mais dentro daquele universo, porque o avatar se parece com você, mas assim, na real, na real, para mim, Arthur, não funciona muito não, tipo assim, é legal, eu falo, pô, esse cara parece comigo, mas para mim, o que me envolve na história não é isso, entendeu? Eu não joguei, não tenho Playstation, o Gabriel falou Joel, eu acho que é o Joel, fizeram um what hair nele, ah, tá, entendi, é só falando bem, eu coloco o primeiro de qualquer jeito, se não, se não me engano, a narrativa maior é dele, faz tempo que eu joguei, então, galera, eu acho que o protagonista dessa história é ele, não é o Joel, o Joel é um avatar, o Joel é um personagem chave na história, muito importante, a gente joga na pele dele, mas quem move essa história é a Ellie, ela que tem a maior vontade, tipo assim, ela que é, digamos assim, o elemento mais importante dessa história, é óbvio que é o Joel que está passando, digamos assim, pela dor de ter acontecido, eu vou tentar não dar spoiler, ele, obviamente, ele está sentindo muita dor, mas quem que leva essa história para frente é ela, sacou? Ela que é o elemento mais importante, tudo que ele faz é por causa dela, porque ela é a personagem mais forte, na minha opinião, tudo gira em torno do que aconteceu com ela e do potencial, do potencial, caralho, como é que fala isso? Do potencial, enfim, que certas pessoas precisam dela para certas coisas, é ela, entendeu? Então, para mim, a Ellie é que leva a história para frente, o Joel é muito importante, mas protagonismo, e aí que é a diferença, personagem importante, protagonismo, para mim, o protagonismo está muito mais nela do que nele, para mim, ela é muito mais interessante como personagem, o Joel, ele tem essa coisa de ser cisudo, sério, bravo, existe um arco em torno disso, mas a Ellie é muito mais interessante que o Joel, do ponto de vista narrativo mesmo, de história, de construção, para mim, a Ellie é muito mais legal. Eu não joguei quem love a história é ela, eu concordo com você, Anderson. Salve Park, é muito bom. a Darana falou, é Darana, Darana, Luna, desculpa se eu falei o seu nome errado, tá? Mas é isso. E o 2, existe uma discussão, mas aí, o 2, enfim, aí o 2, eu já acho ela, 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 tudo ali em torno dela, por mais que, enfim, qual o resumo do jogo, sobre o protagonismo em jogo, será o modelo melhor aplicar a saga do herói e personagens que não sejam? É exatamente isso que muita gente faz, Matheus. a transformação, a saga acontece com o personagem que tá junto com o avatar, né, o jogador. Inclusive, tem uma metáfora, uma analogia muito boa sobre isso, é que o jogador, ele tá numa road trip, isso é da minha professora, a Susan O'Connor, ela fala que o jogador tá numa road trip, ele tá dirigindo o carro e quem tá do lado dele é quem tá vivenciando a história, digamos assim, né, o que tá acontecendo é quem tá do lado. Então essa ideia do banco do passageiro é o protagonismo, é isso que a gente tá vendo, pelo menos do meu ponto de vista com o Last of Us. O Joe tá dirigindo o carro, você é jogador, tá dirigindo o carro, mas a história mesmo é de quem tá no passageiro, que no caso seria ele. E aí é isso, aplica a jornada do herói nela. A jornada do herói, ela é um pouco mais complexa, porque ela vai muito da figura do herói, e normalmente a figura do herói é o avatar, é o jogador, por mais que você não compre tanto a jornada dele, né, ou dela. Eu acho que eu, levando quanto a propriedade de montar o game, peguei o bode andando, mas a mulher era protagonista em tudo, e desculpa o quê? É isso aí. Mas tem história dela antecedendo em conta, também acontecem antecedendo em conta, tem um witch, uuuh, legal, legal. Muito boa, muito boa, Fábio, isso acertou, não vou trabalhar nisso, peguei o bode andando. Boa, é isso aí. Tá, então vamos seguir, senão eu vou ficar tranquilo de tempo ainda. Então, quem é o herói, né? Eu, pelo menos eu e algumas outras pessoas também concordam comigo, que é o personagem com o maior desejo, é o personagem que guia a história, que leva a história pra frente. E cada jogador é diferente, a gente tem milhões de jogadores diferentes, cada um vai abraçar aquele jogo de uma forma diferente, entendeu? Então, às vezes é muito mais importante você fazer uma história profunda, sabe, um personagem denso, um personagem interessante, ser o seu secundário, digamos assim, é o que tá no banco do passageiro, do que o avatar em si. Porque o avatar é difícil de criar conexão com o jogador. Parece forçado, né? Aquela clássica história, você é a heroína desse universo, precisamos de você para salvar esse mundo. Tem um vídeo maravilhoso sobre isso, que é do SNL, né? Saturday Night Live, chama Chad, que é sobre isso, o cara, enfim. É muito engraçado, como que certos jogadores, tipo, eles não conseguem se conectar com isso. E aí, mas se eles conseguem se conectar com o personagem que tá junto com eles, é lá que vai ter emoção, é lá que a história pega. Jogo é um jogo, é difícil colocar, e aí tiveram a sua esquecer alguma coisa. É, isso aí é um, eu tô fazendo uma coaching da Susan, né? Que ela fala que se a gente tentar fazer o avatar do jogador, muito obstinado sobre algo, o jogador nem vai se conectar com aquilo. E aí ele vai ser desconectado do avatar e também da narrativa. Tipo, não, tá forçando a barra, eu não tô. Tipo assim, entendeu? Você, quando fala, você é a primeira pessoa, né? Tá escutando que você é responsável por salvar uma cidade, tipo assim, você não se conecta muito com aquilo, entendeu? É difícil você comprar, porque no filme você compra, mas num jogo é mais difícil, exatamente pela sua agência, né? Então é uma faca de dois legumes. Você ter uma, você ter a agência do jogador, ela também te desconecta da história por você simplesmente parar de escutar o que alguém tá falando no jogo ou esquecer o que tá acontecendo e olhar pro lado. Ah, na verdade, já assistiu. Boa, valeu pelo link. I want to kill chaos. Legal, muito bom, gente. Tô gostando de ver os comentários, maravilhoso. É, walking, nossa, até o tail, quase que eu não vi esse comentário. Até o tail é, assim, a galera da narrativa estuda eles até hoje pra, as pessoas chaves hoje trabalham com, nas maiores empresas de, ou fundar as próprias empresas ou trabalham nas maiores empresas que tem jogos narrativos incríveis. Enfim, então aquilo que a gente falou, com os personagens, a gente tem que entender o conceito de avatar, que é o personagem que o jogador incorpora, a gente tem tipos diferentes de avatar, né? Tem o customizável, tem um avatar tipo o Drake do Uncharted, que você controla o avatar que tá pronto, Pré-moldado. E aí, às vezes, o protagonista não ser o protagonista não ser o o protagonista não ser o avatar. Nossa senhora, o bananeito. Mas pra mim, a mensagem mais importante que eu quero que você saia daqui com ela na cabeça é, opa, o personagem, ele ajuda a construir o seu universo. Ele reforça o seu tema, ele avança a sua história e ele se conecta com o teu público. Então ele tem uma função emocional de conexão no público. Quantas vezes a gente tem quantas vezes a gente tipo, sai, nossa, esse personagem é muito bom, então, nossa, esse personagem é um maldito, sabe? Então, tipo, é isso, sabe? Os personagens, eles são esse ponto de conexão. Eu vou repetir isso duzentas vezes, porque é muito importante pra gente. Coloco um exemplo maravilhoso, que pra mim é o Ding-Ling, eu tô jogando agora um jogo maravilhoso, como que, e aí eu vou fazer um, eu vou fazer um, um meia-culpa aqui. Eu não prestei muita atenção na história do jogo. Eu fui meio solto, assim, fazer, jogar ele, mas pelas poucas interações, porque eu tava jogando meio que no meu tempo livre, eu tava meio, meio solto, assim, então eu não tava, tipo assim, e é um jogo que tem uma história densa, muito complexa, sabe? Tem um universo, o George Martin trabalhou nisso, então, imagina o nível de profundidade que existe nessa história. então eu meio que fui jogando só, sabe? E eu fico impressionado como que esse jogo me fez sentir emoções com tão poucas interações. A gente já vai, no dia 3, eu vou falar mais sobre isso, mas é muito legal como que o Silvius e o Roger, como que eu amo o Roger e eu tenho vontade de matar o Silvius, porque ele é um, enfim, interessantíssimo, muito bom, muito bom, muito bom. Ah, perguntas, acho que, vocês estão perguntando, acho que ninguém está segurando perguntas não, inclusive a gente tem umas aqui já, eu já respondi algumas, mas se vocês têm alguma outra pergunta e vocês queiram que eu responda agora, fiquem à vontade. Ó, isso aqui eu já respondi, eu vou até marcar isso que eu já respondi. Ai, meu Deus, eu não posso marcar não? Ah, posso sim? Não, não posso não. Tá, mas depois eu falo isso que eu respondi. depois dá uma voltadinha no slide para anotar. Ah, não, Anderson, não precisa se preocupar não, a gente vai disponibilizar o, a gente vai disponibilizar o, o slide depois, não precisa ficar anotando. Assim, eu gosto de anotar também, quando tu, quando tu vê no vídeo, essas coisas, mas, se vocês, então, não precisa ficar preocupando, se perder alguma coisa, você só volta, e depois você pega o slide e, e, é, depois vocês pegam o slide e vê de novo. Então, o protagonista, às vezes, não é o avatar? Perfeito, Andréa. Não, não é. Foi zerado em 28 minutos. É, não, isso aí não dá, exatamente. A galera, inclusive, tipo assim, arruma bugs, sabe, tipo, arruma formas de quebrar o jogo para poder zerar. Aí não tem, aí também tem jeito, né, não tem como culpar os desenvolvedores. Eu tô jogando, eu tô jogando um jogo muito leve, eu tô mais de 50 horas, eu tô amando o jogo, absurdamente maravilhoso. Exatamente, concordado, Edwin. Qual a diferença entre protagonista e personagem principal? Muito boa pergunta. É, eu acho que é a mesma coisa. Eu tô tentando pensar, é porque eu acho que são dois nomes para a mesma coisa, assim, não podemos confundir personagem principal com o lance do Avatar, né, isso aqui a gente tem que estar sempre separado. O personagem que você controla não necessariamente é o protagonista, certo? Mas, o personagem principal pode ser, acho que o personagem principal e o protagonista são dois nomes para a mesma coisa, se eu não me engano. Se eu falei alguma besteira, eu vou conferir amanhã, eu confirmo com vocês, mas na minha excepção é a mesma coisa. Tá. Então, vamos seguir, galera. Deixa eu ver o som. Ah, não, tá tranquilo aí. Agora vai em outro aspecto que, pra mim, é absurdamente importante. Eu vou falar isso pra tudo, né? Porque, pra mim, tudo de narrativa é importante. Mas, o world building, que é o nome que o pessoal chique gosta de dar para a construção do seu universo, é absolutamente importante. A gente vai falar de várias questõezinhas que eu acho muito válido, a gente vai considerar ação. Já joguei Discalism. Putz, que jogo maravilhoso, cara. Não joguei muito, tá, sendo bem sincero, mas o pouco que eu joguei, repiei, assim, contexto, narrativa, história absurdamente bem contada, o jogo é fantástico, fantástico, fantástico. Aí eu jogo esse, eu tento ajudar o It. Não, mas aí que tá, tipo, a galera que joga speedrun, eles não estão jogando pela história, pela experiência, eles estão jogando porque é um esporte quase, sabe, é tentar masterizar um jogo, uma mecânica, uma progressão pra você fazê-la o mais rápido possível. Isso pra mim não é jogar o jogo. Quer dizer, é jogar o jogo, mas isso não é, tipo assim, um jogador se divertindo com o jogo, ou tipo, os speedrunners, eu tô falando besteira, mas obviamente os speedrunners gostam do que eles fazem, eles se divertem, o esporte também é uma diversão, certo? Agora, com isso dito, quando você tá construindo o seu jogo, você não tá necessariamente pensando nisso, você não vai pensar, tipo, o escopo do seu jogo, ele vai ter 40 horas de duração, o que é absurdamente grande. Se o jogo tem 40 horas e um speedrunner, mas ele ali, 15 minutos, entendeu? O jogador médio, digamos assim, é pessoas que vão jogar, essas pessoas que são importantes, porque essas pessoas que vão comprar o jogo vão se divertir, que vão comprar pro amigo, que vão falar bem do jogo, então o público-alvo dos desenvolvedores quase nunca são os speedrunners, a não ser que seja a proposta, né? A pessoa acha que o controle não necessariamente é o protagonista, mas necessariamente é o avatar? Exato. É a nomenclatura que eu tenho confiança. Sonic pode ser considerado um avatar? Não, o Sonic não é um avatar, o Sonic é o... Assim, ele é um avatar, porque você controla ele, né? Mas, é, me embanando a minha resposta. Sim, o Sonic também é o avatar. Você controla, você joga com ele, né? Então, sim. Seria algo muito arriscado colocar o jogador no pensamento de que ele seria o protagonista, não necessariamente alguma personagem no jogo. Calma, seria algo muito arriscado colocar o jogador no pensamento de que ele seria o protagonista, não necessariamente alguma personagem do jogo. Eu não sei se eu entendi essa pergunta, Nicole, mas o jogador nem percebe, assim, às vezes, porque tem muitos jogos, é igual eu falei, às vezes você coloca uma história base, digamos assim, pro jogador, né? O protagonista, mas quem tá, você tá vendo as histórias desenvolverem, os personagens mais complexos, acontecendo junto de você, né? Com os personagens que estão ao seu lado, com a Ellie, com o Atreus, no Poder of War, então, assim, o jogador nem tipo assim, ah, eu não sou o protagonista, eles vão até se sentir como o protagonista da história, mas eu não acho que, eu acho que é arriscado, eu acho que tem muita, tem bons exemplos pros dois lados, sabe? E isso, beleza, tá isso, perfeito, perfeita a resposta. Tem jogos que você muda o Avatar, né? Você começa controlando o Galactic, depois você controla a Siri, vai ter um minigame ali que você vai jogar com outro personagem. Gosto de RPG, meu estilo fazer um Final Fantasy 6, né? Esse que é o favorito. O Final Fantasy 6 é muito bom, é um tactics, né? Tactics RPGs são muito legais. Pra levantar, tô com a sorte de salvar a celote. Tá vendo? É isso, assim, você como jogador, você fica meio tipo assim, cara, o WoW é um ótimo exemplo, tipo assim, e o WoW é ainda mais gritante, porque você como jogador de um MMO, então tem vários heróis no jogo, então, tipo, pô, você vai jogar o WoW muito mais pela história da Silvanas, do Artas, da Jaina, do Anduin, do Troll, do Garrosh, você tá muito, as histórias deles tem que ser muito mais interessantes, porque, entendeu? Você como herói ali, você não é, você é irrelevante pela história. Não é relevante porque eu plote em torno de você, mas vocês entenderem o meu ponto, né? O jogador, ele não tem história, praticamente. O personagem do Detroit, legal, Amanda. Pô, valeu demais por estar trazendo links pra gente. Ah, pô, bacana. Obrigado, Rebeca, valeu demais pelo link. Pode jogar um exemplo em que a gente não controla o personagem principal? na minha cabeça, Renan, foi o... Pra mim, o Last of Us é um exemplo. Pra mim, eu não jogo, a gente não joga como personagem principal. Pra mim, o personagem principal é a L. Mas qual preocupação você tá dizendo, Vanessa? Que eu tava jogando realmente não pegado. Eu não sinto entendida a pergunta, Vanessa. Você pode elaborar pra mim? Eu realmente tomei calda de onda e meu telefone não para aqui. Tô conseguindo prestar atenção. Essa preocupação de personagem, se for isso, com certeza. Você tem que... Eu gosto de dar um exemplo muito bobo, que é muito divertido. Tem um jogo que chama Pain and Flow. O jogo de celular é muito simples, é um match free, que você junta três pedrinhas e ela quebra. Eles têm uma história tão legalzinha, tão bobinha, entre aspas, mas é uma história tão... Os personagens são tão legais, sabe? Eles fazem... E é um jogo que teoricamente não precisava de ter história, não precisava de seguir nada, mas eles têm todo um cuidado com isso. Para as pessoas que apreciam esse tipo de narrativa, eles vão gostar, sabe? Não, tá tranquilo, Vanessa. Não precisa de... Se você depois, quando você estiver mais tranquilo aí, quiser me mandar essa pergunta, fica à vontade, pra eu poder te orientar melhor. É, não, pois é. Mas enfim, vamos continuar falando de universo. Então, o que é o universo do seu jogo, né? O que é o universo? Pra mim, o universo são dois aspectos que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que... a gente tem que saber da primeira parte, que seria essa parte, digamos assim, física, entre aspas, do jogo. Então, a gente tem a geografia desse universo, a sociedade, biologia, história. A história já segura um pouco, mas como é que é esse lugar? É um deserto? O seu jogo se passa num deserto? Ele se passa numa geleira? Desculpa. Ele se passa numa caverna, numa cidade futurista, numa cidade medieval? Qual que é o universo físico quando isso acontece? Então, quando a gente está construindo o nosso jogo, a gente tem que pensar nessas coisas, tem que pensar, pô, esse lugar vai ter muita água, como é que vai ser a biologia, como é que vão ser as espécies desse universo? Vai ter muito peixe, vai ter uma mistura, os peixes vão ser uma mistura de mamíferos com répteis? Enfim, o nosso trabalho quando a gente está construindo uma história é tentar entender aonde que essas histórias se passam, porque isso vai ditar muita coisa, e isso é muito importante para a gente na hora de estar construindo, porque não só para a parte visual, obviamente que os artistas são pessoas incríveis para poder pensar visualmente em como isso funciona, mas para a história a gente tem que entender também, porque nós, escritores, a gente trabalha eu estou com medo de me divagar muito, mas a gente quando está construindo uma história, a gente trabalha com diversas camadas de conflito, certo? A gente tem, existe um diagrama, eu posso até achar a imagem para vocês depois, que é o personagem contra ele mesmo, a dúvida interna, o personagem contra outros personagens, o personagem contra o universo e o personagem contra Deus, digamos assim, mas não vamos entrar nessa seara. O personagem contra o universo é isso, sabe? se a gente está construindo um jogo que se passa no deserto, quais são as dificuldades que esse universo vai prover para o seu personagem? Ele vai ser hostil? Ele vai ter tempestades de areia? Entendeu? Quando a gente está escrevendo a história, essas coisas são muito importantes para a gente pensar. Então, por isso que, para mim, a construção do universo é uma das coisas que a gente tem que estar sempre levando em consideração na hora de escrever o que vai ser a narrativa e também as quests, que vai ser uma... a gente vai usar muito disso, né? A locomoção espacial do jogador dita também como é uma quest que vai ser construída e nós temos que pensar nisso. Então, pô, se a gente puder pensar num universo forte, interessante, profundo, a gente sai ganhando. A gente ganha com imersão, a gente ganha com o nosso jogador satisfeito por estar jogando o jogo, a gente ganha na experiência em si. Então, é isso. Quando você estiver escrevendo, pensando no seu jogo, pensa na geografia, como é que é o lugar? Existe um relevo específico? Existe um buraco, um quênio? Como é que é a geografia do espaço do seu jogo? Sociedade. A gente está falando de uma sociedade polinésia, a gente está falando dos maias, a gente está falando... Eu não estou falando nem que precisa de pegar uma sociedade que existe, mas o que tem de único na sua sociedade? A gente está falando de Hades, por exemplo, um jogo que eu ia falar simples, mas não é um jogo simples, mas tem um conceito simples, mitologia grega. Qual que é a sociedade ali? Como que funciona o submundo? Quais são os espaços físicos ali? Entendeu? Isso é muito importante. Tem rios de lava? Legal. Geografia, marcou a geografia. O que mais que fisicamente tem nesse lugar? Como que se organiza? A gente tem um vendedor de coisas dentro do submundo? Interessante. A gente tem um barista, uma pessoa que faz o cafezinho? Isso é a sociedade, isso é a organização das pessoas dentro desse espaço. a gente tem que pensar nisso. Biologia, como é que são os monstros, as criaturas, os personagens desse universo? Como que é em termos de vida ali? O que faz parte dessa sociedade em termos de vida? E aí entra a história desse lugar. Que aí eu escrevi como última coisa, mas ela ganha ela ganha um tópico só pra ela. Porque o backstory do seu universo ele é muito importante e a gente já vai chegar nisso. Deixa eu só ver se eu não tô perdendo nada aqui. Caralho, eu perdi muita coisa na verdade, né? Eu quero esse diagrama de conflitos. Eu vou arrumar pra você, Amanda. Espero só... É... Eu posso tentar achar isso aqui? Não, eu não vou tentar achar isso agora, então eu vou perder muito tempo procurando. Mas no final da aula se tiver um tempinho eu procuro aqui, senão eu trago na próxima aula pra vocês. Pode ficar tranquilo. É... Legal, Pedro. Pode ser? Não me dá ideia. Tem muito... O livro do Mac Key. Pô, o livro do Mac Key é maravilhoso. Eu já li esse livro. Eu usei ele no meu mestrado. Vocês estão alimentando um monstrinho aqui. Talvez... É isso aí, Vanessa. Tudo é tudo. Existe religião, comércio. Maravilha, Rebeca. Perfeito. Gente, que legal. Tô vendo muita mulher no chat hoje. É isso aí, meninas. Vamos trabalhar em game dev. Tem muito homem nesse mercado. Tem que ter mais mulheres, mas... Tristade. Existe religião, comércio, celebrações. Perfeito. É esse tipo de pergunta que você tem que se fazer o tempo inteiro. Arthur, você chegou a falar de grafo, de dependências de puzzle? Caramba! Pô, pergunta específica, Guilherme. É... Não, eu não falei de especificidade de puzzle, mas uma coisa que... eu posso, talvez, elaborar melhor sobre isso, mas o lance é que todo jogo tem que ter construção de narrativa, né? Você tá fazendo um puzzle, por mais que você não necessariamente vai contar uma história com início, meio e fim, você tem que pensar nisso que eu tô falando agora, no universo, na temática, tudo isso é narrativa, entendeu? Por mais que você não... Ah, vou... Sei lá, a gente tá falando... Eu tô tentando pensar um exemplo rápido aqui. Baba Is You, um jogo de puzzle, que... Mas eu joguei pouco, eu não posso falar muito dele. Mas eu acho que, assim, tem certos jogos que eles dependem... E aí vai entrar no lance da narrativa, ser alineado, ser narrativa fragmentada, mas, tipo assim, você não necessariamente tem muitos jogos que você não necessariamente vai escrever uma história, entendeu? Por isso que eu falei que existe diferença entre história e arte. Você não vai contar uma história com esse meio-fim, mas você tá fazendo um puzzle, você tem que pensar, tipo, onde se passa o universo, o que que tá acontecendo ali, as peças do seu puzzle, elas são pedras, por quê? Porque isso, na verdade, é baseado numa cultura, sacou? Ancestral, de um grupo, de... Entendeu? Então, tipo, a gente tem que tá pensando na narrativa, nós, nosso trabalho, as pessoas pagam a gente pra se preocupar nisso, porque isso é importante, isso dá sustância pro seu jogo em si, entendeu? A gente montou um time só de manhã aqui no chat, que da hora, boa, fantástico. Acho que é isso, bem importante, faz o game ficar ainda mais incrível. Explora o universo de favela nos games, fantástico. Independência de puzzle. Então, eu não sei se eu respondi essa pergunta, mas eu vou ver se eu consigo achar alguma coisa específica pra puzzle, mas é isso, é o que eu... Na minha cabeça, tudo, o tempo inteiro, tem que ter narrativa, tem que pensar em história, tem que pensar em como eu consigo conectar essa experiência com tudo. Legal. Então, vamos... Ah, e aí é o backstory. Aqui, galera, deixa eu ver se eu tenho uma... Isso. O backstory, ele é extremamente importante e ele é a parte mais ingrata da construção de narrativa, porque muito do backstory você não vai usar. E é muito frustrante isso. Você fala, pô, não é possível, cara? Eu vou passar, sei lá, duas semanas escrevendo sobre a história, o universo e também tem que dosar, tá? Não adianta a gente ficar, sei lá, um ano escrevendo só sobre a história. Nós estamos falando meros mortais, né? A Fansoft lá tem dinheiro pra pagar o Martin pra fazer isso. Mas nós, meros mortais, não podemos nos dar o luxo de ficar quatro meses escrevendo sobre o passado do seu jogo, a história de todas as cidades, a história de todos os personagens pra usar só, digamos assim, um contexto que faz sentido pra gente. Então, tem que ter muita história, tem que pensar muita coisa que não vai ser usada, mas cuidado pra não errar a mão nisso. Porque acontece, eu já fiz isso, inclusive. Então, o backstory é isso. O que que existia nesse lugar? E aí eu tô falando de história mesmo, agora eu tô falando, a gente falou de geografia, a gente falou, e o que que aconteceu? Teve um meteoro, né, que destruiu tudo e reestruturou esse lugar? Tem uma chuva a cada, teve uma grande, uma tempestade de neve que colocou tudo aquilo coberto, eles criaram uma tecnologia pra uma espécie de redoma, existe uma sociedade que tá presa dentro de uma avalanche de neve, eles estão lá há mais de 200 anos. Então, eu tô falando de história mesmo, o que que aconteceu nesse universo, dependendo do jogo, você pode voltar até atrás, qual que é a gênese desse universo? Ele é, se a gente tá falando de RPGs, RPGs adoram isso. Anjos se juntaram e criaram esse planeta, o que que aconteceu? E aí, se esse universo é baseado nesses anjos, então, esses anjos fazem parte da religião, desse lugar, então, se a gente começa a aprofundar mesmo, tentando entender a essência, a base, tudo que tá no interior, do fundo do seu jogo. E é muito legal isso, e é muito importante. Como que você faz isso? Pesquisaram muito, galera, muito. Na arte, nada se cria, tudo se copia. Eu não tô falando nisso do jeito pejorativo, tipo, putz, vou lá, vou exatamente copiar o que aquele jogo fez, ou o que aquele filme fez, ou aquela história fez. Mas a gente vai se inspirar, a gente vai pesquisar o tempo inteiro. A gente vai misturar a cultura egípcia com um pouco dos índios do Brasil, entendeu? A gente vai, e é isso, assim, mas é pesquisando, é vendo muita referência, é lendo muito, assistindo muito filme, jogando muito jogo. Então, é muito importante a gente pesquisar, nos abastecer, digamos assim, de referências, e aí escrever. Aí é o que muitos estúdios chamam de lore, o que é a história heavy, assim, né? Acho que tem até esse conceito de heavy lore, o que é muito da origem, das histórias, da base desse jogo que a gente vai usar. Porque aí que é o legal. Ah, não, mas isso eu vou falar daqui a pouco, quando eu vou falar de level design. Então, o jogo que eu acho que faz isso maravilhosamente bem é Catan Zero, já fica a recomendação, esse jogo é magnífico. E tem um momento que é muito legal, eles falam de um show que esse cara, você, esse protagonista, inclusive, esse é um jogo que você joga com o protagonista. Esqueci o nome, acho que é Zero, não esqueci o nome dele, enfim, você chega lá e nessa recepção do hotel, essa moça fica te fazendo um monte de perguntas, fala, nossa, sua roupa é muito legal. E aí você pode ficar respondendo, e ela fala, não, isso é de um show. Aí você pode responder, ah, é da série tal. E aí, entendeu? E aí é uma série que existe dentro desse universo e que todo mundo tá assistindo, é tipo um Pokémon, pelo que eu entendi, pelo que eu lembro, né? Tem muito tempo pra você ver esse show. E aí é tipo um Pokémon e ela fala, nossa, aquele episódio foi muito legal, mas eu fiquei muito triste que tal coisa aconteceu. E aí você fica dando papo e não tem nada a ver. Completamente opcional isso. Não muda nada o jogo, não sei se muda, mas pra mim não mudou nada o jogo, mas é tão rico isso, galera. Isso me marcou, entendeu? Por isso que eu falo, esse tipo de coisa marca a gente. E é isso que nós, escritores e escritoras, queremos com a nossa experiência. A gente quer que elas marquem o jogador, porque isso fica na cabeça, você lembra do jogo. E é muito legal isso. Então, olha que coisa, pelo menos pra mim, coisa boba dessa, mas foi muito divertido. Isso mostra que o jogo, que esse universo que o jogador tá dentro, ele tem vida. ele é um universo que tem uma série que passa dentro desse universo. E aí, isso pra mim é completa imersão. Você tá dentro do jogo, entendeu? Porque você consegue ver que esse universo existe, que esse universo faz sentido. Então, incrível, um exemplo magnífico. Essa parte eu acho fantástica. Inconsciente, que da hora, Renan. Legal, legal, legal. Muito bom. cara, ah, jogue Psychonauts. E principalmente o 2, o 2 tem um trabalho com psicologia fenomenal. Pelo meu ver, não é? Pelo meu ver, não precisa manjar de programação. Não. Ah, não, calma, tá respondendo a pessoa, né? Ih, meu Deus, eu sou total leigo, mas pra quer designer ou simplesmente criar histórias pra jogo, o quanto de... Sou total leigo. Se me enxergar pra jogo, o quanto de programação tem que saber? ou podemos se concentrar só na narrativa? Eu não sei nada de programação. Zero coisas. Sou um completo leigo, um completo incompetente de programar. Mentira, eu sei que é uma string, porque eu fiz uma aula que falava que era processing, mas eu não sei aplicar absolutamente nada. Então, sim, essas perguntas você não precisa, você não precisa saber programação pra trabalhar com narrativa. Assim, pode ser um diferencial, é legal se você souber, mas não é necessário, não. Ah, chama o mestre Miguel aí, o Miguel é o mestre da... Literalmente, ele vai ser, ou ele é aí, não sei. Que, de psicologia, como um monte de jogos... Ah, não, é Psychonauts. Puts, Psychonauts. Isso. Como uma expressão de arte. Pô, legal, como um monte de jogos... Exato. É isso aí, Guilherme, é isso aí, cara. Tem que marcar mesmo. Porque, tipo, você vai ter os argumentos de que, ah, o jogo também é um produto. É, mas se você consegue fazer, se você consegue ganhar dinheiro, pagar suas contas, que é importante também, né, tem que pôr comida na mesa, tem que trabalhar, tem que ganhar um din-din, tem que ser pago pelo seu trabalho. Com certeza tem. Mas, pô, você tá fazendo um trabalho artístico, se você conseguir marcar alguém, se você mudar um pouquinho a vida de uma pessoa, fenomenal. Exatamente, Alex. Concordo. Beleza. Acho que eu estou, acompanhando as perguntas todas. Pensando no Universo, é um trabalho coletivo que mistura designer, escritor, diretor, bem próximo do cast design também. Sabe a hora de parar? Importante, que eu falei com vocês. Às vezes a gente se empolga e tá escrevendo um texto de 20 páginas sobre a fazenda que tem no interior da cidade que o jogador vai parcelar uma vez. É importante pra sua história? É. É legal você fazer isso? É, mas você vai estar alocando o seu recurso, que é o seu tempo e o dinheiro da empresa ou de quem tá te pagando pra uma coisa que vai ser legal você ter, vai te ajudar a construir o mundo, mas especificamente não precisava de tão fundo, entendeu? Era legal você saber que existia uma fazenda ali, que tinha uma família que morava ali e essa família, ela teve que ir embora. legal, mas você não precisa te contar a trajetória da família desde quando o filho mais novo nasceu até o momento que eles partiram, entendeu? É o ponto. Tem que tentar saber dosar. Às vezes a gente se empolga, escreve mesmo e ainda que segue. Um jogo que constrói o universo magnificamente bem é Hollow Knight. Acho absurdamente incrível a forma como você fica imerso nesse universo. Enfim. Lições de level design. Isso veio, especificamente essa parte da aula veio de um vídeo, de um talk da GDC que chama Ten Principles of a Good Level Design, que é os dez princípios de um bom level design. Eu acho, assim, não é necessariamente a nossa área, mas é muito importante a gente saber. Ele fala muito de narrativa, então eu recomendo muito esse vídeo. Ele vai estar no link do slide que eu fui mandar para vocês, mas ele traz alguns conceitos que eu vou falar só de alguns, não vou falar de tudo, mas eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, que é muito importante. Ele traz o conceito do círculo quebrado. Ele chama Dan Taylor, só lembrando o nome dos revidos créditos. Ele chama Dan Taylor, ele foi story, ele foi level designer da Ubisoft, depois ele trabalhou um monte de AAA e hoje em dia ele trabalha com VR. E ele traz o conceito do círculo quebrado, que é tipo assim, quando você está planejando um level, ou você está planejando uma história, e aí eu acho que vale para a história também, você planeja um círculo, você planeja uma estrutura, você planeja uma entrega. Só que se você entregar tudo para o jogador, perde a graça, você está literalmente dando um negócio pronto para ele. Você não quer isso. Você quer deixar um pouco quebrado para o jogador preencher esse buraco, o jogador fazer as conexões. Uma das formas de prazer que a gente tem jogando, assistindo, é o parceria da cognição, é de conseguir conectar os pontos na nossa cabeça e não porque o jogo está me falando. Quando a gente fala, nossa, então é isso. Putz, isso aconteceu. Isso é prazeroso, isso gera o nosso cérebro, a química do nosso cérebro gosta de fazer essas conexões. Então isso é muito importante. É um conceito que ele traz no level, então às vezes quando você está contando, você está construindo um espaço, você quer dar as informações para o jogador entender aquele espaço, mas você não quer falar tudo o que aconteceu ali, que é deixar a mente do jogador preencher aquele finalzinho, aquele ponto, sabe? Então isso é muito importante a gente levar em consideração quando a gente está escrevendo a nossa história também, pensando na nossa narrativa. Ele fala que existem três tipos de narrativa em um level e que a gente vai falar um pouco disso também na narrativa em geral, mas ele fala da narrativa explícita, da implícita e da emergente. A explícita é literalmente texto, narração e diálogo que vai estar no level, na tela, é um NPC gritando no fundo, é um banner gigante, uma placa falando aqui, venha conhecer o shopping Walmart, sei lá, que aí você vai entender que, ah, entendi, então nessa ruína aqui tinha o shopping Walmart. Então é explícito, você está lendo. Tem um implícito que o jogador descobre por conta própria, então o jogador entra lá no Walmart e ele descobre, ele pega uma carta, ele pega essa carta e envia a mensagem de alguém. O texto em si é explícito, né, mas a experiência veio através da interação do jogador com o espaço. Ou então, por exemplo, esse exemplo não foi bom. Outro exemplo bom. O jogador chega numa cidade e está tudo, está deserta. Não tem nada falando disso. E a gente está falando de um apocalipse zumbi, sei lá. O jogador vai falar, pô, então, teve um ataque aqui, aconteceu alguma coisa. Então o jogador que está tendo, está descobrindo o que aconteceu ao olhar o espaço. E a emergente, que seria a história ou a narrativa que interage, que é o produto do jogador com o espaço. Então se você está, chegou no shopping no Walmart abandonado e tem 200 zumbis atrás de você e você começa a correr deles e aí a sua arma acaba, você tem que subir em cima de uma mesa, pegar um taco de beijo, vai ficar batendo na cabeça de todos os zumbis um por um. Isso é uma história. E essa história aconteceu através da sua interação com o jogo. O jogo não foi planejado para isso acontecer, entendeu? Mas a forma como você jogou o jogo e a forma como os elementos do jogo te permitiram interagir com ele gerou uma história que é a história emergente. A gente vai falar disso também, porque é um tipo de narrativa que é chamada de narrativa emergente. Então, o Hades usa as duas, o Hades usa a emergente e usa a explícita. Tem momentos que literalmente o Deus fala com você e tem momentos que você vai jogando e você vai construindo. Sei lá, quando a Megara fala que ela está cansada de fazer isso ou que ela fala com o Atreus não, gente. Atreus é do Quadro of War. Nossa, como a gente chama o filho do Hades? Esqueci. Enfim, quando ela fala com ele, você entende que existe uma história por trás dos dois. Eles já se conhecem há muito tempo do próprio inferno, do próprio submundo. Então, existe uma história ali também que ela está implícita entre eles. Gostei dessa que eu falei do Walmart, aí vamos fazer um jogo de zumbi do Walmart. Esse ciclo é da chegada por aí, né? Legal. Enfim, seguindo. É um exemplo de narrativa explícita, né? Literalmente, a voz sendo falada e a gente está lendo o texto do Gerard e aí já seria um exemplo mais implícita que essa história o jogador não está jogando na cara dele e ele vai ter que pegar o item Zagreo. Puts, muito bom, gente, obrigado. Sequele aí forte agora, né? Mas enfim, o jogador, a jogadora vai pegar aquela história quando ela interagir com ele. Então, é ela que está indo atrás da história. Então, é uma história que está escondida ali, ela está implícita naquele espaço, sabe? Que é a mais importante. E aí, algumas outras lições, a mise en scène, que é muito importante, isso aí já vem de um background de teatro, de cinema, que é a posicionamento da câmera. Então, se a câmera do jogo também é praticamente, tem equipes que são por conta da câmera, porque ela é muito importante para isso. Uma câmera muito próxima do chão é diferente de uma câmera muito longe do jogador, uma câmera que está filmando de longe. Então, tudo isso, quando você está pensando no level, quando você está pensando na quest, desculpa, na cinemática, enfim, tudo isso é importante dar bem consideração. e por fim, aqui o link, vou até postar para você. Eu achei que, eu achei que eu ia, que eu ia testar, e eu ia mostrar para você só no, só na aula final, mas eu coloquei aqui. Obrigado, Arthur, por passar. A teoria da arquitetura também é muito importante. Então, tipo assim, quando a gente está fazendo, pensando num level, ou pensando, até numa quest mesmo, o jogador ter que passar por um espaço muito claustrofóbico, muito baixo, que não tem muito, por exemplo, janelas, isso causa uma sensação no jogador. Então, se a gente tem essa noção, ela é importante, a gente pode jogar ao nosso favor com isso. Se o jogador tem que entrar num lugar, numa água, quanto tempo o jogador vai ficar submerso? Se a gente tem uma mecânica, por exemplo, de respiração, de oxigênio. Deixa eu ver uma água aqui, minha voz já está falando. Se a gente vai ter uma mecânica de oxigênio, o jogador tem que passar um grande período debaixo da água, isso cria ansiedade, isso cria angústia para o jogador. Então, é sempre importante a gente pensar também como usar o espaço a nosso favor para poder contar uma história e para poder também causar uma sensação em quem está jogando. E o último aspecto que é o plot, que é a estrutura. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com esse conceito, mas plot são os eventos que acontecem na sua história. Então, o personagem saiu de casa, pegou o carro, foi para o trabalho, esse é um beat, é um pedaço do seu plot. O plot está muito mais interessado em saber o que é que aconteceu, o que está envolvido, quem são as pessoas, são os trechos de história, é difícil explicar isso, mas é um trecho da sua história recortado. Então, o plot está preocupado na sequência de eventos que fazem parte da sua história. Acho que é uma forma mais clara de explicar. Nossa, Soundstrike influencia absurdo. É aquilo que a gente falou, jogos em geral e filme também nesse caso, é muitas áreas que conseguem causar, que juntas trabalham para causar sensações no jogador e no espectador. E aí, quando a gente está falando de plot, de pedaços da história, a gente está falando dos eventos que vão acontecer no jogo, a gente tem essa diferenciação, que tem a narrativa fragmentada e tem a narrativa linear. Narrativa linear que a gente está cansado de escutar. Putz, fantástico, Fábio, muito bom. Esse livro é fenomenal. Ótimo, ótimo exemplo. Eu também, Erikson, de mais a conta. Pontos de ligação entre a história. É, sim, são os acontecimentos que acontecem durante a sua história que conectam a sua experiência toda, o seu jogo ou seu filme. A narrativa linear é o que a gente assiste todos os dias, o que a gente vê, não necessariamente, né? Tem Amnésia, por exemplo, é linear, mas ele inverte a história. Mas é o que normalmente a gente está acostumado, que tem início, meio e fim, e a gente tem a clássica, a estrutura de três atos, a gente tem as coisas bases de todo livro de roteiro que você pode já conhecer. E aí, eu coloquei um gráfico super simples, mega batido, que todo mundo já viu, exposição, construção, setup, conflito, rising action, climax, explode, as coisas ficam mais tranquilas, termina o filme ou a série, o que for, e a bola para a frente. Em jogo é isso, tem muitos jogos que são extremamente lineares, eles seguem uma estrutura muito clara, por mais que existem momentos de exploração e de liberdade, o próximo passo já está logo ali na sua frente, então é o The Last of Us, é o God of War, o mais que você pode escolher, eu vou chegar, eu vou querer ir para tal lugar primeiro, então, sei lá, você está jogando The Last of Us, você tem a cidade, você pode explorar a cidade, você pode pegar um monte de item que está no chão, você pode pegar um monte de carta, beleza, mas o seu próximo passo é aquele, para você seguir a história, para você seguir o jogo, você tem que seguir a história. Então é isso, a nativa lineara ela é bem direta, bem, ela segue, ela é uma, ela é uma sequência de acontecimentos que constrói o seu jogo, o que é, enfim, a charta de um outro exemplo disso, né, e aí é isso, eles pegam muito impressão, de cinema, de filmes, eu tive uma discussão muito longa com o meu primo que ele fala que, para ele, ele não gosta quando os jogos são muito iguais aos filmes, porque senão, tipo, pô, se eu estou jogando um jogo, eu quero uma experiência narrativa diferente de só acompanhar, tipo, eu não quero jogar um filme, eu quero jogar um jogo que tem uma história interessante, e prenda como o filme faz, mas é diferente, enfim, existe uma discussão em torno disso, e aí a gente tem a narrativa fragmentada, a narrativa fragmentada tem diversas formas de fazer ela funcionar, tem diversas técnicas, não vou adentrar muito, você tem a narrativa procedural, tem sistemas narrativos que vão, até constroem textos que vão estar na sua história, tem o, o jogo que se chama basketball, beisebol, não, beisebol, alguma coisa, esqueci o nome, mas ele é famoso por ter conseguido construir a história toda proceduralmente mesmo, sabe, e é isso, assim, tem, a narrativa fragmentada, ela não tem um início, meio e fim, claro, ela é um monte de pedaços de história que estão espalhados no universo que você vai vivenciando ela, sabe, tem muitos jogos que é uma mistura entre os dois, você tem um jogo, sei lá, um Far Cry, você tem uma narrativa linear, mas os espaços, né, Red Dead Redemption, você tem uma história, mas os espaços, a forma como você interage com ele, The Witcher, mais um exemplo que eu lembrei, as formas como você interage com as histórias das cidades, das regiões, são fragmentadas, você pode fazer uma quest aqui, ter um pedaço de história, como você pode só pular aquilo, então elas não necessariamente precisam de, elas não levam a história pra frente, mas elas constroem o mundo, elas constroem o universo, e aí um exemplo disso é o Story Petals, né, que é esse exemplo, que o Joel não vai pra um pedaço da cidade, pega um pedaço da história e volta, ele vai pro outro lado, pega um outro pedaço da história e volta, e aí isso também funciona muito como núcleos, né, digamos assim, a gente tem em RPGs, MMOs, Guild Wars, WoW, você consegue conhecer a história daquele lugar, né, daquele núcleo, então você conhece os personagens ali, quais são os problemas que aconteceram ali, quais foram as tragédias, quais são as questões, e o que as pessoas ali estão precisando da sua ajuda, que você vai e ajuda a reestruturar. Aí, Hades é fenomenal, uma narrativa fragmentada, por mais que, né, você tá aí, tem a narrativa da Fuca, do, agora eu falo na Tira de novo, dos Agrius de novo, por mais que tem a história dele, a narrativa é toda fragmentada, ela acontece através da morte, você tem a narrativa, a conexão dos Agrius com os outros deuses, então, é muito legal a forma como eles construíram essa história, sabe? E aí, esse conceito dos portões invisíveis, que é muito usado nesses jogos que são open world barra história linear, que são regiões onde o jogador, ele só vai poder jogar aquela região até ele fazer alguma coisa na história que vai desbloquear uma outra região pra ele. E aí, isso é muito importante porque isso, existe uma coisa que é real que é a paralisia da escolha e quando a gente tem muita coisa pra fazer, a gente acaba não fazendo nada. Porque é muita possibilidade, é muitas coisas pra se escolher. Então, imagina um mundo que é 200 mil por cento open world, você pode literalmente fazer tudo que tá no mundo. Você vai ficar meio perdido, você vai ficar o que o, esqueci o nome dele, o cara de narrativa do The Witch, overwhelm, tá sobrecarregado, que é muita coisa. Então, quando você cria os portões invisíveis, a minha professora vai dar até um exemplo do Far Cry, que é uma ilha que ela é presa por uma ponte pro outro lado. Aí, quando você explora a ilha, faz as peças, você faz o que você quiser na ilha, full mundo aberto e liberdade total, você faz o que você quiser. A partir do momento que você termina aquela região e você quer seguir a história, você passa pela ponte. Quando você passa pela ponte, acontece uma coisa na história que a ponte explode, você não pode voltar na ponte mais. Isso também é uma estratégia de desenvolvimento, dos programadores, você não tem que ficar renderizando também isso que já ficou pra trás. E aí, fica mais fácil tecnologicamente fazer isso funcionar. Mas, isso também, existe esses invisible gates que o pessoal fala em inglês, que é importante e é uma estratégia que a gente pode fazer. E aí, tem essa... Eu até coloquei... Eu coloquei o vídeo completo nas minhas referências. Vocês podem assistir depois. Muito legal. Ele fala das... Como foi a desenvolver as questões do 8G3. E aí, tem essa diferença, né? O que é a narrativa linear versus a fragmentada? Tem essa... Tem essa... Essa comparação que eu achei na internet que eu acho que é bem interessante, né? Que a forma como o jogador acompanha e ele pega as informações é diferente. E eu acho que pode ser rico pra vocês também conhecerem e pensarem na história de vocês, como vocês... vão construir a história de vocês. E aí, essa comparação que eu fiz, né? A linear, ela segue o plot, Best of Us, Bioshock. E a gente tem a fragmentada onde o universo é mais importante do que tudo. Porque a história, o que vai te manter preso no jogo é muito mais a sensação, o universo, as pequenas histórias que você vai vivenciar ali dentro que vão te marcar. Aquilo que eu falei, né? Se você se sentir marcado no jogo é a parte mais importante. E aí, o mundo é mais importante. aí eu coloquei o exemplo da Lurin, GTA. Mas aquilo que eu falei no começo da aula, os personagens são ouro independente da história que você for fazer. E aí, obviamente, tem jogos que podem absorver os dois tipos de narrativa. A gente tem os dois tipos de fonte, né? Divinity. Pô, muito bom. E aí, estamos chegando ao fim, né? Ah, que bom, porque agora dá pra poder tirar essas meia horinha pra gente conversar. então, também, isso também tem esses dois tipos de narrativa que eu acabei que eu acho que eu eu achei que eu tinha contado um slide sobre isso, mas a gente fala aqui rapidinho sobre esse assunto. A narrativa embutida versus a narrativa emergente, a gente falou um pouquinho da emergente lá no slide sobre levels, que é a narrativa que ela surge através da interação do jogador e das mecânicas do espaço em si. E a embutida é a narrativa que o jogo te entrega pronta, só pra você receber e consumir a narrativa. Então, são os diálogos, são as cutscenes, são as... são as narrações, são os diálogos, enfim, toda essa parte que o jogo tá te entregando esse pedaço da história. E é isso, a gente tem que estar sempre podendo brincar com isso, porque isso são coisas extremamente ricas e que a gente vai poder usar na hora de construir a nossa história e também na hora de construir as nossas quests, que é o assunto, já pra próxima aula. Então, galera, vamos fazer... Alguém tem perguntas? Eu vi que tem várias aqui, né? E algumas eu não respondi. Eu vou respondendo aqui as que eu pulei e aí a gente, enquanto isso, vocês podem ir fazendo mais perguntas, tá? Fiquem à vontade. Então, vamos lá. Arthur, tu comentou sobre Gwent, no caso dos jogos desse estilo, como funcionaria o Quest Design. Então, a gente vai falar mais disso amanhã, Matheus, mas eu vou fazer uma resposta bem rápida. As quests, elas têm, digamos assim, tem essa parte mais narrativa da construção... Você precisa de falar, Miguel? Não, pode terminar. Depois dessa resposta aí é que eu falo. Ah, então tá bom. Beleza. Então, a gente tem aqui, vamos supor, a gente tem as quests que elas são... Elas são feitas pra guiar o jogador na experiência lá do jogo. Então, a gente tá falando dessas quests de MMO, aqui, ó, colete tal coisa, faça tal coisa. São quests que tem, normalmente, pequenas histórias embutidas dentro dessa... A gente fala de Narrative Wrap, né? Que tá envolto dessa experiência. A gente tem uma historinha que vai meio que guiar isso, essa tarefa que você vai fazer. Mas, existe todo um lado do Quest Design que é focado na, tipo, na guia e nas atividades que o jogador vai fazer. Então, tem quests que elas são desprovidas de história. A gente tem vários jogos que você entra nele e a quest, especificamente pra aquele jogo, ela é feita pra te dar alguma coisa pra fazer naquele jogo. Às vezes, você nem tem agência do que você tá fazendo. Às vezes, é tipo assim, joga esse jogo por uma hora, joga esse jogo por 20 minutos. Sei lá, ataque 10 monstros, coisa que você já faria de qualquer jeito. Mas é uma forma de manter o jogador nesse loop as daily quests, principalmente, né? Fazer o jogador entrar, jogar o jogo por 20, 30 minutinhos pra manter o jogador preso, digamos assim, nesse loop. Então, sim, em jogos como Gwent, em jogos como Magic, Magic Arena tem muito disso, as quests, infelizmente, elas não têm esse lado de narrativa. É isso, Miguel. Eu tenho mais respostas, mas você tem coisa pra falar, depois eu respondo. Exato. Acho que, antes da gente passar da etapa de responder perguntas, é importante falar algumas oportunidades que as pessoas têm também no mercado. Pra quem quer começar a não só aprender roteiro, não só aplicar nos seus jogos, mas também aprender um pouco mais. Porque eu sempre falo isso porque é verdade, vocês que são convidados por mim e vêm pra cá ensinar pra galera, fazem um milagre aí de ensinar tanta coisa em tão pouco tempo. Mas é verdade, com mais tempo as pessoas vão poder aprender muito mais, obviamente, de narrativa. O Arthur tá fazendo um grande trabalho, mas vocês podem ver que tem muita coisa pra vocês aprenderem também. Então, eu vou compartilhar aqui rapidamente a minha apresentação e antes de falar sobre o que vocês podem aprender, eu vou falar sobre algumas oportunidades de mercado. é muito difícil, tá gente, eu vou falar, no LinkedIn é complicado você botar lá Narrative Designer e achar exatamente o que o Narrative Designer faz, é mais fácil você procurar em outros tipos de sites, mas o LinkedIn é o site oficial, então foi dele que eu peguei. Amanhã, quem sabe, eu não pego de um site secundário e mostro pra vocês as vagas que existem, e aí eu aproveitei essa oportunidade de usar o LinkedIn pra trazer pra vocês justamente uma vaga de Game Designer de mundo, na Incendio, que também faz um MMO, assim como o Arthur. E acho que tem uma parada muito interessante, quer ver, o que que essas empresas estão pedindo nessas vagas. Então, por exemplo, mais sim com experiência, ok, uma coisa que vocês precisam adquirir, mas fazendo o que? Criando quests, mapas, missões para um jogo, né? Aí lançaram live, porque é a experiência que exige, mas você só consegue essa experiência fazendo algo desse tipo. Então, vocês vão ver que todas essas necessidades que as empresas têm, elas são sanadas também com o que o curso ensina e com o que também o Arthur vai ensinar pra vocês nos próximos três dias. Nos próximos dois, né? Porque infelizmente esse exercício tá quase acabando. Tem muita coisa pra eu falar, muito prêmio pra eu distribuir, mas por enquanto tá quase acabado. Então, tem também desenvolvendo jogos de ação e RPGs, jogando como jogador de jogos multiplayer, né? Então, experiência como jogador, nem desenvolvedor de jogos multiplayer, com Unity, tanto level design quanto script, scripting visual, que é programação visual. Então, tem muita coisa aí que são interessantes pra vocês que querem começar a tentar nessa área. O que mais? Vamos ver o que mais eu posso contar pra vocês. das habilidades, certo? Então, quais foram as habilidades que eu falei lá no começo? Domínio da arte da escrita, linguagem audiovisual pra cada game, estudos narrativos. Estudas narrativas foi basicamente o que a gente começou a falar aqui. Criatividade, saber onde encontrar inspirações, consumir conteúdos com temas e gêneros diversos. Eu vi muita gente consumir muitos temas diferentes com um gosto diferente. Imagina só se todo mundo estivesse junto pensando num jogo novo, num roteiro novo. Com certeza iam surgir muitas ideias diferentes e justamente essa diversidade que ia criar algo único e especial. Até porque você também precisa saber se conectar com outros profissionais da área, na verdade, então, programação, game design, arte, tudo ali. E jogo, como o Arthur disse, tá tudo muito misturado, muito relacionado, não tem como você fazer nada sozinho, só em uma área. você vai acabar tendo que mexer com várias áreas. Não você profissional de roteiro, inclusive, respondendo a pergunta que a galera fez e o Arthur já respondeu também. Não que você, como roteirista, precisa saber programar, precisa saber desenhar, não, mas saber o que essas pessoas fazem vai ajudar muito na hora de você criar o seu roteiro, porque criar um roteiro para um jogo e criar um roteiro para um filme, por exemplo, existem estruturas semelhantes, mas na prática, quando você vai colocar no produto final, é muito diferente. Agora, o que você aprende, então, no curso de roteiro para cinema, TV e games? Lembrando, você vai aprender um pouquinho de tudo e depois você vai especializar cada uma dessas áreas. Você vai aprender longas e curtas mentais. O Arthur tem também um conhecimento vasto nessa área, mexeu muito com isso para adiantar em games. Não que seja necessário, é um requisito, mas esse conhecimento fundamental aí, ele pode ser aplicado em tudo. É por isso que a gente ensina para todo mundo esses conhecimentos. Gêneros diferentes, então você vai ter aí jogo de plataforma, quer dizer, acho que aí é um gênero mais textual, né? Então, drama, romance, ação, ficção científica, né? Todos os gêneros diferentes que você tem para o seu roteiro. Linguagem visual, peraí que eu perdi. Linguagem visual, personagens diferentes os personagens que você pode estar criando, séries e games, que é quando você vai não só aprender audiovisual, mas também vai fazer essa pontuação em games e em séries para TV, direitos autorais para que a sua história seja a sua história, então isso é muito importante aqui no Brasil, né? Então, fazer esse processo de conseguir os direitos autorais da sua história é importante que você aprende no curso. Pitch Deck, principalmente para você fazer o quê? Você vender a sua ideia, né? Então, você precisa não só vender a sua ideia, mas saber formar o storytelling que você quer contar através do seu pitch. É uma técnica, inclusive, muito comum, né? Fazer o storytelling no seu pitch. E o projeto piloto, que é, de fato, o seu portfólio, né? O que você sai do curso entregando, e isso é muito importante. Todo curso de debate, seja de game design, programação, arte e roteiro, você sempre sai com projeto autoral para você. Projeto autoral não, com projeto, no caso de roteiro, é autoral, mas para você garantir que o que você aprendeu foi aplicado em um projeto prático. Como é que isso é dividido? Então, primeiro, o processo de criação de personagem. Depois, os conceitos dramáticos para a criação da narrativa. Depois, a linguagem e os gêneros do roteiro visual, para que, enfim, você possa entrar nas especificidades dos formatos mais populares do mercado, e aí, tem questão de games, série, como você começa a destrinchar um pouco esse fundamento que você já aprendeu, para que, no fim, você possa, então, começar a produzir o seu projeto, os processos e os aspectos principais do mercado de trabalho. Se você quiser saber mais, é só entrar no site do ebaqueonline.com.br barra roteiro. Eu vou até, gente, aproveitar que a gente está aqui para passar para vocês o vídeo, rapidamente, do curso de roteiro, porque eu estava dando uma olhada nele e achei bem interessante para a gente assistir junto. Vamos ver. Vocês estão vendo? E falam se vocês estão ouvindo também. Muito importante. Todos nós criamos histórias o tempo todo, seja em uma folha de papel, mas nas nossas próprias trajetórias. Hoje a gente está vivendo um mundo em que é possível contar histórias em qualquer plataforma e de qualquer maneira. Então, se você aprender a reconhecer histórias em qualquer lugar, você vai poder transitar no futuro. Eu criei o curso tentando compilar aprendizados que eu tive nos últimos 15 anos, escrevendo para teatro, para cinema, para TV, o curso é para roteirista iniciante, para redator, para copywriter, para empreendedores do audiovisual de uma certa maneira. E é um curso que pretende dar ferramentas para você construir a sua própria carreira, seja trabalhando em uma produtora, seja criando um portfólio e trabalhando como freelancer, seja criando a sua empresa para fazer vídeos e contar histórias de maneiras completamente diferentes, seja para você procurar oportunidades em estúdios de realidade virtual e assim por diante. O aluno vai aprender técnicas básicas de roteiro, desde as mais elementares, obviamente, o que é conflito, o que é personagem, o que é um personagem complexo, fundamentos básicos da psicologia indiana aplicadas em storytelling e também a parte operacional de um artista, escritor, roteirista, que é dar feedback, como é o mercado, direitos autorais, como fazer pitch. e a gente está criando um curso prático no sentido que o aluno, desde o módulo 1, vai começar a desenvolver projeto com muita profundidade, acompanhado pelos nossos tutores, com feedback constante, de modo que ele tenha um portfólio de um ou dois projetos no final do curso. Se você teve uma ideia boa, você tem que ser a melhor pessoa para executar aquela ideia, então o seu portfólio tem que se repetir isso. Então a habilidade de contar histórias vai ser tão importante quanto ler, escrever e editar um vídeo, por exemplo. Meu nome é Júlio Desante e esse é o curso de roteiro para Cinema, TV e Games da IBAP. É isso aí, galera. Eu sempre gosto de passar o vídeo com a intensa oportunidade porque o professor explica muito melhor que eu. Eu estou aqui apenas mostrando para vocês muito do que o professor já escreveu na landing page, de fato, na página onde ele fala sobre o curso. Então aproveitem essa oportunidade e aprendam com o Júlio Desante, mas também não só com ele. O Júlio Desante, para apresentar ele rapidamente, é sócio-diretor criativo e novos negócios na Pepita. Já passou aí em várias outras empresas, mas dá parte de áudio visual, mas ele chamou muitos colaboradores para ajudar ele a falar sobre as outras áreas. Então, por exemplo, a gente tem o Thiago Focassa, a gente tem o Thomas Leme, que é game designer e roteirista, e aí ele é o professor que vai trazer para vocês mais a experiência com a parte dos jogos. Ele já trabalhou no Blog and Glory, no Cartoon Network, no Nile's Tale, no Magic Puzzle Quest. Então, muitas experiências interessantes aí com os jogos para ajudar vocês, mas também não só ele, vocês vão aprender os fundamentos do roteiro em todas as áreas e vocês vão acabar sabendo um pouco também sobre séries, sobre filmes com o Emerson de Moraes, também tem a Raquel Lemos, tem o Rodrigo Hurtado, então são seis professores para ajudar vocês a entender um pouco mais sobre o roteiro e, de fato, enderçar esse mercado com confiança no que você está fazendo. Lembrando sempre que a rotina do curso é muito simples e ela é prática, você aprende a teoria, show, com as aulas gravadas que estão aqui no site Deback, você vai entrar no site Deback como aluno ou aluna, vai ver os vídeos gravados, mas a gente brilha mesmo quando, depois de assistir os vídeos, o professor te passa um exercício prático que você faz em casa e entrega para ele. E aí, ele ou o tutor selecionado por ele, você tem seis professores, então a chance de você falar com um professor é muito alta, mas eles ou um dos tutores vão falar com você e vão poder tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o que vocês fizeram. E o maneiro disso é que é bem individualizado, bem específico para você. Não é uma turma de quarenta alunos, não, é você, ele, você e ela ali no one-on-one bem focado no que você precisa para que no fim você possa produzir o seu projeto autoral. O desconto é sempre alto, sempre grande, sempre uma oportunidade para vocês. Está sendo, dessa vez, de cinquenta por cento no valor total do curso, então de quatro mil novecentos e nove vai para dois mil quatrocentos e nove para ter acesso a tudo sobre desenvolvimento de roteiro, tanto para games, quanto para séries, quanto para filmes, com seis professores diferentes e com muito mais coisas que eu ainda vou falar. Tipo o quê? Tipo certificado, conhecido aí em todos os lugares que a IBAC tem possibilidade, porque, por exemplo, a IBAC tem uma parceria com a Universidade Hatch for Child lá na Inglaterra, ou aqui na Inglaterra, para mim, no meu caso, mas lá na Inglaterra, e aí o que essa parceria permite? Permite que esse certificado seja aceito em muitos países. Eu não sei exatamente quantos, mas por ser um certificado com viés internacional, ele vai contar muito para o currículo de vocês. A duração média é de mais ou menos cinco meses, nós vamos fazer dois projetos profissionais, então não é só um projeto, não é só um roteiro, são pelo menos dois e muitas oportunidades. Eu acredito que o mais importante aqui também são as oportunidades de networking que você vai fazer com várias feras, vários profissionais do mercado, inclusive um de jogos. Além disso, também tem o curso de plano de carreira que você ganha automaticamente ao você adquirir o curso de roteiro, você também adquire esse curso de plano de carreira, ele vai te ajudar não só a entrar no mercado, mas também a pensar os próximos passos que você vai dar depois que você entrar, em cinco, dez anos, onde você quer se ver. E, sempre lembrando, se você não tiver como pagar o preço cheio, não tem problema, a gente sempre faz uma parcelada, faz aquela parcelada para vocês e, no caso do curso de roteiro, para aproveitar o 50% de desconto fica em 12 vezes 208,25 centavos. Show de bola? Show de bola. Para aproveitar tudo isso, é muito fácil, é só clicar no botão aí embaixo de mim e do Arthur, tem um botãozinho laranja escrito clique aqui, clicou nele, você vai ser redirecionado para uma outra página onde você colocar os seus dados e a nossa equipe vai entrar em contato com você para tirar todas as suas dúvidas sobre esse curso ou sobre qualquer outro. Se você quiser game design, programação ou arte, a gente também vai te ajudar a encontrar esses cursos para você. Beleza? Além disso, como eu disse, uma mãe, está aí, né? Um mês de curso de inglês grátis, todo teste técnico que você fizer, seja no Brasil, seja lá fora, vai ser em inglês. Então, é importante para você estar preparado ou preparada para responder todas as perguntas em inglês que você puder para mostrar essa confiança. A IBAC te ajuda dando um mês de inglês grátis e depois o resto, seja na English Live ou em outro lugar, é com você. Mas é importante você saber inglês. Combinado? Combinado. Agora, vamos lá, vamos voltar para o momento de perguntas e respostas. Chega aí Arthur, vamos responder as perguntas que você já separou por aí e vamos começar E aí, e aí pessoal, vou compartilhar minha tela novamente que eu esqueci de uma pequena coisa, mas é muito rápido mesmo, porque eu lembrei que eu tinha separado uma, eu passei muito rápido no slide, que, até uma coach de um rapaz que trabalha comigo, que ele é baita profissional, que, eu estava lembrando aqui das coisas que eu falei e eu esqueci de falar isso, e isso para mim é uma coisa que me marcou muito. Uma vez em uma reunião ele falou assim, uma cidade, ela precisa ser viva e ela precisa existir sem a presença do jogador. É tipo assim, é absolutamente importante isso. Inclusive, esse slide inteiro, eu passei ele muito rápido, agora que eu estou vendo que a gente acabou não falando muito. Eu vou só finalizar, espera aí, tela errada? Eu mandei a tela errada? Não, era a minha tela. Eu achei que eu estava com a tira. Não acredito. Então, então, esse slide eu passei correndo, por algum motivo, acho que foi, eu pertei que eu consegui ler, que a gente está falando do universo dos jogos, né? E aí, enfim, voltando nessa coach, acho absolutamente importante. A gente tem que dar a sensação, a gente tem que passar a sensação para o jogador de que quando o jogador está ali, muita coisa já aconteceu no passado. aquele universo existe há muito tempo, sabe? É, pois é, André, eu concordo, eu acho que eu realmente passei por lá, infelizmente, fiquei duas vezes aqui, eu falei do, acho que eu fiquei tão empolgado falando do Katana que quando eu passei duas vezes assim, sem querer, enfim, bom que eu lembrei, porque eu falei, nossa, isso é tão importante que, isso é tão importante que vale a pena a gente voltar e falar disso. Então, lembrem-se disso, galera, a cidade, o país, o continente, o universo de vocês, ele existe independente da existência do jogador e do jogador estar ali ou não. O jogador, os personagens, obviamente, eles são importantes porque eles definem o fluxo de história, como que o jogador vai experienciar esse jogo, mas o jogo, ele tem que ter vida por jogo, o universo tem que ter vida própria, ele tem que existir, ele tem que ter as próprias regras, ele tem que ter a própria lógica dele e isso é muito importante. Isso é o que faz com que você sinta, para mim, a imersão está muito mais aí do que necessariamente, principalmente para jogos, necessariamente na história ele está estando muito bonitinho, sabe? E é o que funciona para mim absolutamente em Elden Ring. Então, voltando ali, quando a gente está pensando, aí eu estou falando do meu próprio processo, como eu lido quando eu construo o universo, vou do macro para o micro. e vou e volto, né? Enfim, eu penso, tá, beleza. Qual que é, se a gente está falando de um país, ou está falando de um continente, ah, legal, qual que é a história do continente? Ah, tá, esse continente, ele é um, pode ser simples, tá? Ah, esse continente é o planeta Terra. Ah, tá, então o jogo se passa na nossa Terra. É, então beleza, entendi o continente. Qual que é o mais próximo? Então, a gente vai pegando a lente e vai dando zoom. Ah, então, o que mais que tem que... Existem países? Como é que é os continentes? Ah, tá, então existe cidades? Ah, tá, existe a casa do protagonista. Ah, entendi, então existe o quarto do protagonista. Então, quando a gente está pensando em espaços, eu gosto de ir do mais longo para o mais curto. E eu tento pensar o máximo de informação que eu preciso, o que eu... Eu escrevo o máximo, o mínimo de informação que eu preciso para poder fazer aquilo fazer sentido. então, se para me contar a história desse planeta eu preciso de duas páginas, eu escrevo duas páginas de como surgiu esse universo. Isso não é relevante para a história? Isso não vai trazer muita coisa para mim trabalhar? Pulo, sabe? Dois parágrafos, matou, acabou. Próximo. E aí, vai mais um. Olha, agora eu estou falando da cidade. Pô, peraí, a cidade é mais importante. Eu não posso só pular, tipo assim, eu não posso só falar a cidade, ela é tecnológica. Não, calma. A cidade tem história ali. Quem fundou a cidade? Quem são as pessoas chaves nesse universo? Quais são as figuras importantes nessa sociedade? E aí, eu começo a aprofundar. Então, e nesse bairro, nessa região? E aí, assim que eu gosto de pensar, para mim também não perder escopo, eu estou escrevendo aqui sobre o bairro do personagem e aí depois eu falo do Big Bang e da galáxia. Não, peraí, calma. Eu tenho que separar as coisas, porque isso me ajuda a organizar meu processo de escrita e de criatividade, sabe? De criação. E aí, e aí eu vou falar o que, para mim, é uma das coisas mais importantes na criação de universo. Galera, para mim é conexão. O que causa consistência, o que faz a história ou o universo fazer sentido e ficar interessante é a consistência. E essa consistência ela pode ser meio maluca, tipo, ah, pô, o universo onde tudo é azul, mas pô, por que tudo é azul, sabe? Você não precisa, aí que tá, você não precisa ter resposta para todas as perguntas, mas você tem que conseguir fazer sentido com as respostas do que você tem. Então pode ter coisas que eu te pergunto, mas por que isso acontece? Não sei, é meio que assim. Mas o máximo que você conseguir amarrar mais você causa uma sensação de lógica no jogador. Porque para mim é isso. Então, ah, e aí que eu coloco aqui nessa linha. Isso daqui nesse universo é assim por causa daquilo que aconteceu aqui no passado. E essa coisa aconteceu no passado por causa daquela outra coisa que aconteceu pelo personagem tal. E o personagem tal fez tal coisa porque aconteceu tal coisa, entendeu? É isso, isso que para mim dá liga, isso que amarra a história. Quando as coisas têm sentido, elas têm consequência, elas têm conexão. Então eu, quando eu estou escrevendo histórias, eu estou pensando, quando eu estou pensando no universo, eu crio conexão. Eu tento criar conexão entre as coisas. Eu tento criar conexão do mundo com o personagem, eu tento criar conexão do personagem com a biologia do lugar, eu tento criar conexão da sociedade do lugar com o mundo, porque para mim isso que cria, isso que dá sustância para esse jogo, para essa experiência, entendeu? Então, a gente pode usar 200 milhões de exemplos para isso, sabe? A gente tem Bloodborne, que é um jogo sombrio, um jogo pesado, um jogo que se passa inspirado nesse horror meio de Lovecraft, onde tudo é meio grotesco. Então, as coisas, a história também conversa com isso, sabe? Conversa com essas questões. E você começa a entender porque o personagem tal se comporta de tal jeito, porque que tal lugar você só consegue ver tais tipos de criaturas que existe uma conexão, as coisas fazem sentido. Ah, então, tais personagens, é sempre bobo, muito bobo, os soldados da primeira área de Alden Ring, todos usam uma capa vermelha. Você vai dizer, por que tem uma capa vermelha? Por que eles estão usando uma capa vermelha? Eles estão usando uma capa vermelha porque o rei que dominava aquele lugar tinha o brasão da sua cor, e aí você vai ver a capa laranja e a capa azul. Então, cada, aquele universo é regido por, era regido, por reis que lutavam pelo domínio do controle e do poder. Então, vocês entendem como que as coisas começam a se conectar? Ah, por que que tem uma cratera no meio desse lugar? Essa cratera está aqui porque isso foi uma consequência de tal coisa que aconteceu no jogo. Então, as coisas se conectam, elas criam sustância. E o que eu acho mais legal em histórias é o jogador pegar o bonde andando. isso, para mim, funciona para filme também. As coisas, e séries também, as coisas estão acontecendo ali, mas elas já estão acontecendo há muito tempo, já tem uma história ali. O jogador entrou no meio e aí ele ou ela vai ser propulsor daquela história, ele vai atrasar, ajudar, atrapalhar, vai promover, vai intensificar aquela história, mas ela já existe. Aquela cidade já existia. As pessoas que moram ali já moravam ali. O ecossistema, a sociedade que funciona ali, ela já tem vida própria, ela não depende do jogador para funcionar. E isso, para mim, que é o mais legal, sabe? E aí, tem essa conta do Guilherme, fantástica, sempre lembro disso, ficou marcado, sabe? Realismo é diferente de verossimilhança, muito importante. Ah, mas professor, todo jogo tem que ser realista? Não, óbvio que não. Conta os jogos malucos que a gente já viu por aí. pô, tem um jogo que você tem, você fica sugando um monte de slime, sabe? Tipo, isso é realista? Não é. Se a gente for pegar realismo, a gente entra nos simuladores, né? Simulador de voo, simulador de fazenda, até esses assim não são tantos, mas enfim, o que a gente busca na construção de universo é verossimilhança. O universo, ele tem que fazer sentido com as regras desse universo que você criou para ele. Isso que é a parada importante. Ah, mas não é assim que é o universo, mas não funciona assim, entendeu? Personagens que não tem asa não voam. Então, tipo, esse é o realismo, né? Mas, pô, no meu jogo faz sentido, porque o braço tem um, enfim, aí as coisas são explicadas, elas fazem sentido. Então, isso que é o importante, busquem a verossimilhança e não necessariamente realismo. Porque também, se quiser fazer um simulador de alguma coisa, tudo bem, busquem o realismo. Ou se você quer também tentar fazer uma experiência mais realista, tem jogos de guerra que tem essa, ah, o que é estar na guerra? Um arma? Acho que tinha essa proposta. Então, vai simular, não vai ter nenhuma interface, não vai ter nada na sua rude. Vai ser tudo minimalista, você quer 100%, ou você tem que correr, e aí, se você correr muito, você canta, enfim, se você quiser fazer isso, tudo bem, faz da sua proposta. Mas, entenda que é diferente, realismo é verossimilhança. E aí, um outro ponto pra mim, que é magnífico, que você não precisa e não deve responder todas as perguntas. Vai ter coisa no seu jogo que você nem pensou. Tudo bem, sabe? Não precisa pensar em tudo, mas é legal você deixar pontas soltas. E é legal você deixar pontas soltas de coisas que você já pensou. Então, se você cria uma história interessante na sociedade, que existe uma guerra por tal coisa, e durante o jogo, você não precisa de dar essa informação pro jogador. Lembra do que a gente fala do Broken Circle? É isso, entendeu? Vocês escreveram a história da sociedade, vocês escreveram a história do rei, por exemplo. Mas você não precisa dar essa história logo, o tempo inteiro. Você pode deixar o jogador descobrir essa história. Você pode deixar o jogador teorizar sobre essa história, se ela existe ou não. Porque o mistério, a dúvida, a incerteza, também gera sentimentos, também gera sensações. Então, é muito legal. Por isso que eu falei lá atrás aqui, quando a gente estava falando de tem muita coisa que você vai escrever que não vai estar visualmente no seu jogo. Não vai ter um texto escrito lá. Ah, aqui é a cidade do fulaninho de tal. Ele era dono. E aí a fulaninha apareceu, matou ele e virou a rainha do lugar. Não vai ter isso. Você não precisa. Você pode ter escrito essa história, mas isso não vai pra tela. Aí você pode ter. Mas por ter escrito isso, você pode ter os NPCs falando de uma rainha misteriosa. Você pode ter o rei, ter alguns fazendeiros comentando. Na época do rei era diferente. Eles eram massacrados. E agora com essa rainha as coisas melhoraram. Mas peraí, o que está acontecendo na cidade? Estou entendendo. Será que eu consigo descobrir mais? Será que aconteceu alguma coisa? É assim que a gente deixa o círculo aberto. Vocês não estão falando isso. Vocês estão contando a história da mulher que matou o cara e virou o rei. Vocês estão pincelando aquilo durante e deixando pro jogador. Nesse caso, você sabia a história. Agora, às vezes, como que ela matou o rei? Com uma espada? Com um arco? Às vezes, a gente precisa dessa resposta. Então vão ter respostas que a gente precisa trazer necessariamente pra história funcionar e fazer sentido. e se chegar o momento que você chegar nos playtests veio muito dos jogadores ou eu queria entender mais o motivo disso, aí vocês aprofundam e decidem se vão entregar pro jogador ou não. Agora, eu terminei de falar tudo que eu tinha pra falar. Agora, vamos pra... Não tem mais pergunta. Eu acho que eu respondi também tudo, Miguel. A gente está no horário, né? Exato. Mas eu respondi tudo, assim, eu bati o olho aqui, olha, tudo foi respondido. Eu já respondi a Lugente, respondi o História Avatar barra protagonista, customização. É, eu acho que das que estão salvas aqui, eu acho que já foi tudo respondido. Na pior hipótese, amanhã você volta, né? Então, tá tranquilo. Traga um pra amanhã. Exatamente, exatamente. As pessoas vão rever esse vídeo e vão ver que, pô, ficaram várias dúvidas em você. Vai ser ótimo. Vai ser lindo. Eu vou dessa vez? compartilhar a apresentação certa, entendeu? E aproveitar pra fazer aquela perguntinha de sempre. De 1 a 10, galera, quanto vocês gostaram do nosso dia de hoje? Ou quanto vocês querem voltar amanhã e vocês sentiram que o Arthur passou todo o conhecimento dentro de 2 horas que ele podia pra vocês na nossa terça-feira? Só terça-feira, hein? Hoje é só terça-feira e vocês já saíram daqui, ó, com a cabeça explodindo. com várias novidades que tiveram por aí. Vamos ver como é que estão as nossas notas. É, tem aquele delay rápido. Eu vou até aproveitar pra voltar rapidamente nossos slides pra vocês verem o curso de inglês, o botão que vocês podem apertar, o desconto que vocês vão ganhar, o módulo, o certificado, o desconto, a rotina, os professores, né? Dá uma olhada no rostinho dos professores, olha só, só professor bonito e bonita, o nosso professor também. Ah, vocês viram, tá tranquilo, olha só, tudo perfeito. E nada, nunca aconteceu. O importante agora são as notas. Vamos voltar pras notas, então? Voltamos. Temos aqui, então, 10, 10, 10, um milhão, um 10 aço, um 10 com muitas exclamações, um 10 com muitos zeros depois, então deve ser um número bem grandão, 10 infinito, 12, ó, 12 é bom, 9,998, então temos aqui um quase 10, deve ser porque, não sei, diga, diga, me fala por quê, fala pra gente por quê, tem um aqui, um na moral 10, é isso, perfeito, 10, 10, 10, 10, é isso, acho que você pode ficar tranquilo, porque amanhã você volta animadão pra chegar nesse um milhão, entendeu? Se hoje foi 10, 10 milhões e etc, amanhã vai ser um bilhão, preparado? Preparado. Tô vendo aqui que tem umas perguntas, ó, hoje o curso de programação tá de graça, tá, então se você entrar no site da IBAC, procurar lá introdução de programação, quiser aprender um pouco mais de programação, pra saber, conhecimento nunca é demais, você pode entrar e adquirir esse curso gratuitamente, sem adquirir mais nada, tá, mas hoje o desconto mesmo não é de projetos em games, hoje o desconto é pra roteiro para cinema, TV e games. Vamos ver, tá, tá no seguinte, é, Erickson, já clica no botão, aproveita esse desconto e vamos ver quais são os descontos que vamos ver nos próximos dias. se não vier nenhum que você queira, então, pega o que você achar que mais faz sentido pra o que você quer. Se vier, aí tu aproveita, aí tu nada na piscina e aproveita essa onda, entendeu, porque você pode aproveitar o desconto que você tá buscando. Eu não posso dar spoiler, porque senão, vão, já, já vamos falar comigo porque eu compartilhei os lives errado, agora, um pouquinho de cada vez. Já estão brigando comigo porque eu cortei o cabelo? imagina só, é fogo. Então, se tiver uma equipe também, se você for como a Darana, a Vanessa, a Thais, se tiverem uma equipe, pode trazer todo mundo, a gente abraça toda a equipe de vocês, a gente enviou a fiscal pra pessoa física e pra pessoa jurídica e, não esqueçam, a gente continua. Os cinco passos, eles só começaram e tem muita coisa pra vocês aprenderem até quinta-feira. Não esqueçam que amanhã também o Arthur vai passar um exercício pra vocês, pra vocês fazerem. Eu vou mandar formulário pra vocês poderem ganhar bolsas e certificados. Até lá, blog da EBAC, Instagram da EBAC, isso é muito importante também, dá aquela seguida e o feedback, o depoimento que mandam as nossas alunas, a Alexandra. Ela falou o seguinte, os professores são excelentes e os temas abordados nas aulas são realmente úteis para o mercado de trabalho. Depois de fazer boa parte do curso, tem uma base de conhecimento e de ferramentas muito maiores do que tinha antes. o pessoal pode ser você também, Erickson e todos os outros que estão aqui presentes. Muito obrigado pela participação de vocês, até amanhã. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.